Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast e eu estou aqui com o chefe, Gabriel Tivan. E aí, Gabriel? Isso é o que você chama de podcast, Felipe? É a melhor coisa que você pode fazer em termos de podcast? Tem certeza que seu lugar é aqui? Não, não. E eu acho que a gente tem que fazer um podcast novo a cada semana, né? Diferente, com pegadas diferentes de coisa. Ainda não botou no lixo esse arquivo e já não começou um outro melhor? É, né? Vamos tentar sempre melhorar, Gabriel. A ideia é ser assim, então? Não, a ideia é melhorar. A ideia é melhorar. Vamos melhorar. É o objetivo. Brincadeiras à parte, cara. Eu andei pensando, depois da nossa conversa que a gente já gravou, né? Porque ele está aí, né? Está aí prontinha para ser servida. Hands, Felipe, agora. Hands. Eu andei pensando o seguinte, uma das formas mais incríveis de dominação e de fazer com que as pessoas automaticamente introjetem esse discurso neoliberal é essa moda da nova gastronomia, onde simplesmente é bonito, é charmoso, é chique, é legal, é cool. O cara ficar tomando mijada, tomando esporro. O cara ficar se entupindo de remédio e droga e tudo para poder encarar o tirão. O cara acordar, buscar a perfeição, buscar os mais elevados níveis a cada dia para superar o eu mesmo de ontem. Cara, que maneira fantástica da gente pegar o burnout, pegar a falta de autoestima, pegar todas as questões que nos causam sofrimento, dor, pânico, problemas de todas as ordens e colocar num patamar assim, olha, isso é muito massa. Se o cara fala isso de qualquer outro tipo de trabalhador, todo mundo reconhece que aquele antigo termo que indicava alguma coisa bacana, workaholic, na verdade é uma coisa bizarra, né? Sim, sim. Aqui, não, aqui virou bacana, virou charmoso, virou interessante, né? Não, eu achei muito engraçado, Gabriel, para quem assistiu The Bear, assim, quando tem um episódio que eles vão buscar, né, a menina que trabalha no restaurante lá vai buscar um apartamento e eu digo, para quê? Tu só fica no trabalho, né? Tu não faz mais nada, tu não precisa de uma TV, tu não precisa de um videogame, tu não precisa de nada, tu só trabalha. Tu precisa de uma cama, faz lá no restaurante mesmo, não precisa nem sair. É, é, no final das contas, né, o pai, assim, gente, assim, não, para que que tu vai sair? É, eu preciso do meu espaço, tal, porque ela basicamente não relaxa, ninguém relaxa e isso é maravilhoso, né? É interessante, às cinco da manhã está um cara jogando fora pedaço de filé porque não ficou a florzinha no lugarzinho. E você sabe, né, isso é o empreendedorismo, né? É, claro, claro. É, isso é o empreendedorismo. Ah, tomara que o pessoal goste do papo, cara, eu gostei demais, assim, sabe? Foi uma conversa mesmo, assim, bate-papo de amigo, assim, gostei bastante, cara. Mas pelo menos no Deber, né, acontecem coisas que a gente usualmente não vê, né, nos outros programas, séries, histórias. Eles estão com problema com a vigilância sanitária, com o imposto, com pagamento do financiamento, né? Problemas de gente real, né, cara? Problemas de gente real. E os nossos convidados aqui dão uma verdadeira aula sobre isso porque, primeiro, primeiro, o empreendedorismo existe, mas não é o que você está pensando no TikTok e não é o que algum vagabundo que nunca fez nada na vida, né, quer fingir que vai te ensinar para você ficar milionário quando, na verdade, é ele que fica milionário com você pagando ele para dizer isso, né? Segundo lugar, porra, cara, imposto, fazer certinho, pagar funcionário, escolher as estratégias de maximização de lucro que não sejam filha da putice, pura e simples, e que acabem gerando uma espécie de encadeamento justo para todo mundo. Eles têm algo para nos ensinar. E, principalmente, né, cara, você pode, sim, ralar, ralar no discurso do empresário, do empreendedor, do comerciante, sem se transformar num babaca, cara, e sem virar fã de bilionário, cara. Impressionante. Não precisa pagar pau para bilionário, olha que coisa incrível. Impressionante. Dá para dizer que é o verdadeiro coach, né, o que nós vamos ouvir agora, né? É por aí, é por aí. Gabriel, vamos mandar uns salves, então, aí, para deixar o pessoal ouvir o episódio. Claro. A nossa amiga, Carla Renata, lá no Twitter, que está sempre conosco ali, ela disse, bom dia para você que, assim como eu, consegue apoiar seu podcast favorito da vida. Pediu um salve para ela e para o Adamastor, né, o cão Adamastor levou o cartão dizendo para ela, apoie o Vira Casacas. Acho que o cão Adamastor tem que ser o nosso mascote, né, para dizer, toma aqui o cartão, apoie o Vira Casacas, por favor. É o caso daquela música, né, que o cara interpela um cantor famoso, e diz assim, seu Jorge, por favor, me empresta o cartão. Brincadeiras, né, brincadeiras à parte. Carla, muito obrigado aí pela força, muito obrigado pelo apoio. E olha, é preciso a coisa estar muito coordenada para você mandar o cachorro buscar o cartão e o cachorro trazer, né, porque no meu tempo o cachorro comia o tema de casa, comia o controle remoto, destruía a almofada. O cachorro traz o cartão e diz assim, ó, vamos pagar aí, ó. A Flávia Sayane, lá no Spotify, mandou lá um recadinho para a gente, disse que estava excelente o nosso episódio com o Pontim, e disse que o Fabrício poderia ser o quarto elemento do Vira. Pô, mas ele já é o quarto elemento do Vira, não estou entendendo isso aí. A gente já falou isso, inclusive, né, em áudio aberto. E ela aproveitando para mandar um salve, então, grande salve, Flávia, que bom que gostou do nosso episódio. Quem falou isso também foi a Yara Ávila, né, que está cobrando aí o ingresso do Pontim. É isso, né, já tem aí um monte de gente para fazer o cara querer virar CLT, aí está atrapalhando a empresa, né. Tu quer contar com um colaborador e os caras querem que ele vire CLT, né. Como a gente falou no episódio, tem gente que acha que CLT é xingamento, inclusive. É verdade. Cara, o Júnior Belé nos mandou um e-mail que ele lançou o livro Retorno ao Ventre, sobre a invasão dos territórios indígenas no sudoeste do Paraná, por colonos nacionais e estrangeiros. Disse, ó, quero mandar para vocês um livro. Estamos recebendo, parabéns, Júnior, pela obra. Tenho certeza que é extremamente relevante. Grande salve. Estaremos divulgando, inclusive, depois. Aqui é só um aperitivo, né. A gente dá uma olhada, a gente fala sobre ela, divulga aí. Pode mandar, pode mandar. Estamos aceitando. E sabe quem que pediu no Twitter e disse, ô, faz tempo que eu não peço um salve, será que pode me mandar? É, é o Evisson Fernandes. Não. É o mais óbvio, né. Nosso amigo Temaki de Torresmo, cara. Olha aí, cara, Temaki de Torresmo, salpicando não sei o quê, papagaio. Smoothie de salpicão. É, cara. Pô, que beleza, cara. Ele disse, me mudei recentemente e a casa fica um silêncio absurdo, já que eu moro sozinho. Vocês estão me ajudando a quebrar o silêncio enquanto cozinho e faço as coisas por aqui. Enquanto cozinha. Então estamos juntos com o Temaki e as três gatas dele, ó. Ele tem três gatas. Quem são as gatas? Ah, ele me mandou o fotinho lá, eu tenho ali depois. Ah, ele não mandou o nome. Paçoca. Vietcong. Vietcong, vidinha. Tá, mas ô, Temaki, você faz aí a audição do Vira Enquanto Cozinha? É isso? Então, cozinhar, você não requer prestar atenção exclusivamente naquilo e botar toda a sua energia em sua paixão. Onde é que você quer chegar com a sua cozinha? Ah, é verdade, verdade. Vou prestar mais atenção. E por fim, aqui no YouTube, o Júnior Gross deu um olá, camaradas. Mandem um salve pra mim. Então, grande salve, Júnior. Obrigado por fazer um engajamento legal ali no nosso YouTube. É, importante, comentem aí. É no Spotify, é no YouTube, é nos outros lugares. Dá uma comentadinha, bota estrelinha lá, faz esse tipo de coisa. A gente não está atrás de estrelas Michelin, né? Nós estamos atrás de estrelinhas de vocês, que são muito mais importantes pra nós. Eu vou mandar um beijo aqui, Felipe, pra nossa ouvinte, pra ela que é de fé aí, é a minha querida Marina Winkerman, que, entre outras coisas, a gente estava assistindo meio ao mesmo tempo, né? A gente estava assistindo, no mesmo período ali, os episódios aí da última temporada do Urso, né? E ela me mandou uma mensagem que estava muito emocionada com um certo episódio. Ela é mãe de uma moça, né? Então, eu acho que a gente sabe qual é o episódio, a gente até menciona isso aí. Sim. Enfim. Cara, temos aí, então, uma série de coisas pra chegar chegando, pra gente escutar, pra gente aprender, mas antes a gente tem que sempre lembrar, né? Vai lá e faça uma crítica positiva do seu restaurante, ou melhor, do seu podcast. Compartilha a gente, curte, comenta, leva os amigos pra dentro, ó, galera, olha esse podcast aqui, bota o link lá no Zap Zap, enche o saco do bem, né? Enche o saco no sentido positivo da galera. Isso é uma forma muito importante de apoiar o Vira Casacas. Agora, a gente tem que pagar as nossas contas, a gente tem que remunerar os nossos profissionais, a gente tem que manter o servidor e a casa em dia, a gente não quer enriquecer e ficar milionários com isso, né? Se der, se der, tudo bem. Se der, tudo bem, mas aí o caminho tu sabe qual é, né? Inventar mentira, fazer propaganda idiota, né? Ficar falando de bete e quem sabe, né, Felipe, uma das maneiras de ficar famoso e de entrar nas discussões é, sei lá, eu, né? Você, de repente, pega uma atleta mulher e fica dizendo que ela é um homem, 24 horas por dia, você fica xingando... Não, 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 esse aí ficam milionários, né? O mundo é assim, né? Mas não, a gente quer manter o Vira com a qualidade de sempre. Tem aquele outro filme que o cara diz assim, né? Porra, é melhor ter uma estrela michelando que duas, né? Porque aí duas é um estresse do caralho, né? Uma gente já tá legal. Então, assim, ó, queremos manter o Vira Casacas com qualidade, queremos ir avançando de leve, né? Vamos indo pra cima, vamos indo pra frente, mas dá pra fazer um belo de um trabalho e dá pra manter tudo em dia se você nos apoiar financeiramente com pelo menos 5 reais, 5 reais mensais. É isso aí, cara. Vai lá no apoia.se barra vira casacas, 5 pilinhas, ou na orelo.cc, 5 pilinhas, quem sabe 10, 15, 20, assim, não tem streaming, né, cara? Que custe isso aí, então dá um apoio ali pra gente que é muito importante. Isso que o Gabriel tava falando também do compartilhar, dar RT, botar em outras redes, bota no teu Instagram, tira um print ali, sei lá, faz qualquer coisa, porque como a gente é pequeno, né, Gabriel, as coisas nem aparecem, né? No Twitter as coisas não aparecem, no Spotify fica escondidinho, então assim, ó, a gente depende disso aí, cara. Eu vou sempre fazer a correção. A gente é pequeno em números comparado com essas outras aí, grandes tramas aí que tem por aí, né? Mas a gente é muito grande, cara. Todo mundo gosta do vira casacas, todo mundo vai lá, nos dá a moral, então é importante dizer isso. Agora é o seguinte, meu. Canto! Canto! Atrás! Passando! Porra, essa coisa do cara avisar que tá passando atrás, porque ele está passando atrás e é perigoso, nossa, muda tudo, né? No restaurante, no futebol, na vida. Passando! Passando! Gabriel Divan! Opa! Aqui! Esse episódio é publi, Gabriel Divan? É publi! Não, não é publi. Mas pode ser! Por que não? Atenção, convidados, por favor, quieto aí, calma, ainda não chamei ninguém, tá? Por favor. Silêncio no estúdio, né? Mas, assim, na verdade, todo episódio do Vira Casacas, de certa maneira, é um publi dessa galera, né? Assim como a gente tem essa relação... Bom, enfim, enfim, deixa conceito de publi ou não pra lá, porque, Felipe, o que nós temos aqui estreando no Vira Casacas? Pois bem, nós tivemos algumas estreias, hoje duas, pra ser mais exato, então, nós estamos com Vani Chaves e Léo Maia, que sempre estão conosco, de coração, mas agora estão aqui presencialmente falando com a gente. Vani, Léo, bem-vindos ao Vira Casacas, que bom que vocês conseguiram tirar um tempinho dessa vida corrida pra trocar uma ideia com a gente aí. Então, se apresentem pra galera, digam quem são, da onde vêm e o que comem o pessoal já sabe. Comemos, inclusive, mais do que deveríamos, né? Gente, obrigada, primeiramente, aí, pelo convite, é uma honra estar aqui, quase comemorando juntos com os sete anos do Vira, junto com os sete anos do artesão, então, obrigada, uma honra. Bom, eu vou falar bem menos que a Vani, né, porque o meu negócio é ficar em silêncio dentro da cozinha, mas, primeiro, não é nenhuma honra, é mais do que uma honra estar aqui nesse palco, nesse teatro que é o Vira Casacas, de tanta gente legal que passa por aqui, né? E minha apresentação, bom, eu sou um ex-advogado, que ainda é advogado, pela OAB do Rio Grande do Sul, e, na verdade, um cozinheiro há sete anos, cozinheiro bem mais sucedido do que um advogado, que eu já fui. Afinal de contas, o sonho de todo profissional é largar a profissão, né? Então, perfeito, realizou o sonho, né, cara? É assim. É verdade. É, viu? E aí, Gabriel de Vani, o que é que tu tem a dizer sobre esse pessoal aí? Eu ia dizer que todo mundo aqui, né, é popularmente conhecido como de humanas, né, porque agora eu tô pensando o seguinte, na verdade, eu não sei se a gente fala oito anos, ou se a gente tá construindo o oitavo ano, ou se a gente conta, mas, enfim, o fato é que o empreendimento dessas duas joias raras aqui que estão conosco, né, tá mais ou menos, né, regulando, ele tá na mesma série, né, eles vão pro recreio juntos, né, e nós estamos falando de nada mais, nada menos do que aqueles que são, né, famosos já nacionalmente, em que pese não é todo mundo que pode comprovar o porquê que eles são tão famosos e tão bem-sucedidos. Sim, estamos falando aqui com as cabeças por trás do artesão, pits artesanais pré-assados, agora, assim, ó, o anúncio de hoje não sou eu que vou fazer, cara, isso aí vai ser muito bom, cara, eu vou dar um refresco aqui, né, porque eu já tava falando, assim, o artesão, e aí eu já ia emendar, assim, ó, que tem o Novo Hamburgo, o Porto Alegre, não, isso aí deixa pra depois, porque, entre outras coisas, o artesão não só vai ser patrocinador aqui, como vai ser também assunto e também fonte de reflexão, porque o episódio de hoje traz aqui duas pessoas que trabalham com o empreendedorismo da real, né, que tal, esse é um bom termo pra gente conversar, e é um bom termo pra gente ouvir eles, né, a respeito de dificuldades, problemas, dores, delícias, coisas boas, coisas ruins, coisas que se pode fazer, coisas que é melhor abandonar, não só a profissão, né, mas enfim, estamos aqui pra conversar sobre tudo isso, e a gente quer também entender, né, e também que eles deem um recado pros nossos ouvintes sobre uma série de coisas que a gente crê mais ou menos, né, vamos tentar esclarecer isso hoje, que são algumas mistificações, né, algumas coisas assim, e eu já começaria fazendo uma pergunta aqui, porque tava todo mundo aí nos últimos dias, né, ligadaço em Olimpíada, ligadaço em competições que ninguém entende direito às regras, ninguém sabe direito aos critérios, mas todo mundo opina, e é fato que o Brasil está sendo roubado em todas as modalidades, né, até aquelas que eu não assisti, né, e o fato é o seguinte, eu queria perguntar pro Léo e pra Vani ser, é fato que a gente, no Brasil, nos últimos anos, passou a gostar muito de comida, de culinária, de restaurantes, de chefes, de coisas assim, ou na verdade, esse é mais um esporte, né, meio sazonal que a gente passou a acompanhar, porque de uma hora pra outra, o cara ficou olhando Masterchef, e o cara não só torce, porque a principal questão do brasileiro é torcer, né, a gente precisa torcer pra alguma coisa, do futebol ao golfe, passando pelo STF, e tudo mais, né, pra chegar o trem na hora, a gente torce muito, e a gente é fanático por torcer, então o cara olha um programa daqueles, né, o Masterchef da vida, o não sei o que, o da colherinha, o isso e aquilo, dos bolos, e aí o cara já tem uma dupla, o cara já tem um cozinheiro, uma cozinheira preferida, o cara já sabe onde a pessoa errou, o cara já sabe que tal ingrediente não combina, o cara já sabe que a acidez, não sei do que, do alho, com o limão, que não sei o que lá, e o cara já entende da culinária francesa, e o cara já sabe que massa não é assim, então trabalhar com cozinha, hoje em dia, no Brasil e no mundo, é trabalhar num universo onde as pessoas estão interessadas, mas eu não sei se elas estão interessadas a ponto de aprender coisas, ou de realmente engajar conhecimento, eu acho que elas estão interessadas pra participar do zoom, 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 né, como é que fica isso daí, como é que a gente tá falando de pessoas que resolveram assim, não, eu vou encarar essa, entre outras dificuldades de, ao fim e ao cabo, né, ter uma pizzaria. É, eu vou começar e vou puxar o bonde, primeiro já me explicando que eu sou a única não advogada, então aqui é isso mesmo. É, é. Que bom pra ti. E aí, pegando esse gancho do Gabriel, eu acho que a gente pode pensar um pouco, antes da história dos programas esses de gastronomia de um modo geral, teve um fenômeno que a mim parece que foi o pontapé inicial pra esse interesse maior na gastronomia, que é o advento do nosso amigo Instagram, né, o Instagram, se a gente lembrar lá atrás, quando ele começou, ele era basicamente um catálogo de pratos, né, as pessoas fotografavam o que comiam e colocavam lá com a legenda, marcavam o local que estavam e aquilo era sinal de status, sinal de uma série de coisas, e elas, claro, quanto mais faziam isso, mais se interessavam pelo assunto. Depois, logo em seguida, veio esse boom dos programas de competição, né, todos com esse viés de competição, eu não lembro de nenhum deles que não tem essa coisa da escolha do melhor, ou do melhor prato, ou do melhor cozinheiro, mas todos pra mim com esse viés da competição, e isso, claro, democratizou muita coisa no sentido das ideias, ao mesmo tempo que isso maquiou muitas coisas na gastronomia. As pessoas passam a se formar em gastronomia e acham, antes de começar o curso, que a vida delas vai ser aquilo ali, criar, né, misturar sabores inusitados e que vai ser sempre incrível, e quando ela chega na cozinha, ela se depara com a realidade que é, pra fazer qualquer prato, eu vou sujar a louça, e sujando a louça eu preciso lavar a louça, e lavando a louça eu sujarei o chão, e sujando o chão eu precisarei limpar o chão. Então, essa parte toda que não se fala, não se mostra, e nem é papel do programa mostrar mesmo, ela é um pouco esquecida e isso dá uma bugada aí na galera que quer entrar na área, né. Pelo lado do cliente, eu acho muito interessante que tenha sido esse boom de ideias e de possibilidades de novos restaurantes, porque a gente, enquanto empresa, depende também desta curiosidade, deste interesse pelo assunto, mas o que ainda eu vejo muito, acho que tá melhorando, mas o que eu ainda vejo muito é as pessoas comprando gato por lebre, sabe, indo num lugar porque ele é instagramável, ou porque ele é o que tá servindo o prato do momento, né, a famosa calda de chocolate que quebra a esfera, que é uma coisa que ninguém entende muito, não faz sentido algum aquilo, mas as pessoas vão lá pra tirar foto, não sabem nem se é bom, tá comendo um chocolate de gosto duvidoso, de qualidade duvidosa, tá comendo coisas que nem comeria no seu dia a dia, porções completamente exageradas, desequilibradas, mas ela tá ali porque tá todo mundo comendo, então eu preciso comer também, e mais do que comer eu preciso mostrar que eu tô comendo. Bom, e da minha parte, assim, vou usar o meu exemplo, tá, como pessoa que começou a se interessar mais por gastronomia, isso antes do artesão. Eu acho que os programas de culinária do GNT, que eu acho que foram, tá, tem ainda os pioneiros do Brasil, sei lá, é o Ofélia, que eu me lembro, assim, a mais velha de todas, depois acho que a Ana Maria Braga, tem uns malucos na Bandit sempre que tinha, né, um ou outro que tava fazendo comida ali, coisa e tal. Mas eu acho que teve uma força muito grande quando começa o GNT, principalmente com Jamie Oliver e com Gordon Ramsay, que eu acho que foram os realities, assim, que mais pegaram a galera pra falar de gastronomia e pra mostrar esse, um pouco desse bastidor de cozinha, sabe, como é de fato estar na cozinha, na frente do fogão, aquela coisa do receber insumo, preparar, mostrar realmente a cozinha pelo seu lado de dentro. Então, acho que isso foi depois com a chegada dos reality shows, principalmente do Masterchef, que foi o grande boom no Brasil, né, de reality show, assim, de comida e de culinária. Foi isso que trouxe esse interesse pras pessoas, né. Mas daí a parte de empreender, né, pelo menos da gente, né, a nossa ideia, principalmente, foi montar um negócio, né, criar um negócio e montar um negócio de coisas que a gente mais ou menos conhecia, porque, enfim, eu já cozinhava e tal, e também porque era uma, como é que eu vou te dizer, assim, era uma... e aí você é bem real, bem sincero mesmo, né, como empreendedor, era algo que a gente mais ou menos tinha um controle do que que a gente conseguiria ganhar, né, a grana mesmo, e que aquilo ali atenderia as nossas necessidades. Então, foi muito por causa disso que a gente, falando de empreender, né, foi muito por isso que a gente criou o Artesão. Era viável, do ponto de vista financeiro, criar o Artesão, e a gente, quando olhou para o Artesão, viu que era viável que aquele negócio seria suficiente para nos manter. Então, acho que esse era o cerne da criação do Artesão. Olha, é muito interessante a menção que o Léo fez desses programas mais antigos, porque eu, pelo menos, Felipe, eu focalizo o meu interesse dividido bem claramente em três fases, assim, quando o cara via essas, assim, Ofélia, né, e no Rio Grande do Sul, eu acho que não era tão famosa a Palmirinha, né, eu acho que era mais São Paulo, mas o cara via esses programas, e assim como Palmirinha e Ofélia, tinha várias, né, eu me lembro de ver ao lado da minha avó, e ela com o seu caderninho anotando e prestando atenção para fazer, era uma coisa prática, assim, ah, como é que ela fez esse bolo, essa massa, pá, pá, pá. Depois eu me lembro, a primeira vez que eu vi o do Jamie Oliver, e realmente, assim, incrível, mas eu não via com o interesse gastronômico que eu via, como quem está olhando, sei lá, um programa de variedades, uma novela, um, sei lá, o programa de paisagem, né, aí ele fez uma coisa muito maravilhosa, ele recheou um frango, e assou o frango recheado e levou para o parque de lambreta para comer com os amigos, né. E tocou bateria depois. E tocou bateria depois, enfim, né, e colheu um alho, né, com as próprias mãos, enfim, né, aí quando o cara vê esses outros programas, né, dessa leva mais recente, aí eu diria também pós-Instagram ou coisa parecida, aí já é um pique totalmente diferente, né, porque o cara fica numa fissura, assim, de, hum, e se eu botar um balsâmico não sei o que no meu tomatinho, tá, é uma coisa muito louca. O Léo, ele chegou a fazer um movimento aqui, a gente que está se enxergando, por causa que ele pensou no Anonymous Gourmet, na verdade, ele disse, esqueci do Anonymous Gourmet, né, que também foi sucesso aqui no Rio Grande do Sul, apesar de eu achar que ele era meio apelão às vezes, porque ele era o cara do, vamos pegar leite condensado, chocolate, creme de leite e morango e fazer, digo, sim, claro, né, tu mistura essas coisas e não tem como dar errado, é impossível dar errado. Não, não, e molho pronto, engrossa molho com farinha, creme de leite com nescau e trabalho infantil. É, esse que eu queria dizer. O alarico, o alarico, o alarico, né. Estamos muito regionalizados aqui, né, estamos muito regionalizados, mas eu acho bacana isso, principalmente que a Vani traz a respeito do Instagram, porque assim, eu sou a pessoa que até hoje eu tenho um Instagram, porque volta a mim as pessoas mandam aquele link e diz, ah, você tem que olhar lá e só existe lá, e daí eu olho, mas assim, eu não uso, eu não entendo o Instagram, não é pra mim, não me pega, eu acho meio creepy, inclusive, o Instagram, porque outro dia eu tava viajando, o Gabriel Divan, nesses, né, que a gente pega ônibus pra dar aula, às vezes, e tal, e eu vejo as pessoas olhando o Instagram, e daí elas pegam e dão zoom na cara dos outros, sabe, e vejo, eu acho meio esquisito, eu fico pensando alguém olhando uma foto minha e dando zoom, assim, tipo, ah, sabe, é pelo de cachorro que tem na calça dele, sabe, eu acho, eu acho esquisitérrimo isso aí, assim, eu digo, é, não me sinto confortável, sabe, não me sinto confortável. Mas uma coisa que eu acho bastante interessante quando a gente fala a respeito dessa mudança é o seguinte, cara, o quanto que a gente tem que pensar, o quanto que vocês têm que pensar hoje, né, aqui eu tô falando em termos de negócio, em termos de tudo, nessa questão da estética, porque, de novo, a gente que é aqui do Sul, o pessoal vem pra Gramado, né, e diz, nossa, Gramado é uma experiência e bababá, e daí tu vê aquelas coisas ridículas de gente comendo massa em taça, sabe, outro dia a Marie fez uma, mandou na newsletter dela, nossa amiga Marie Decler, dizendo aquela lasanha, que daí o pessoal tira a forminha na tua frente e escorre tudo, e tu diz assim, ó, cara, eu sou de uma família que eu me criei vendo minha avó cozinhando, minha mãe é cozinheira, profissional mesmo, trabalhou muito tempo em cozinha, depois a gente vai falar sobre The Bear, por causa que a minha mãe podia ser um personagem do The Bear, sei que vocês não viram, mas minha mãe podia, minha mãe foi uma pessoa que já jogou faca em outra dentro da cozinha, tá, então assim, sabe, minha mãe é uma pessoa muito especial, assim, nesses pontos, mas o que eu digo é o seguinte, eu sempre tive uma relação muito sentimental com cozinha, eu acho que nada é mais sentimental do que comida, na minha família sempre foi comida é demonstração de carinho, sabe, ah, fulano não está legal, o que eu vou fazer pra ele, eu vou cozinhar pra ele, gosto muito de uma pessoa, você cozinha pra essa pessoa, sabe, a coisa que mais me remete a lugares é cheiro, né, o cheiro de uma comida vai me transportar pro lugar, e daí eu acho meio triste esse negócio de eu tenho que ficar pensando o tempo todo em, na apresentação do negócio, e a coisa que me irrita no Masterchef, por exemplo, é isso aí, o cara chega e experimenta e diz, está excelente, está muito bom, o gosto está fantástico, mas a apresentação está horrível, eu digo, irmão, às vezes o cara vê aqueles vídeos indianos, né, que tem muito de racismo naquele negócio que o pessoal fica dizendo, ah, usou a mão, ah, irmão, se tu não quer que a pessoa bote a mão na tua comida, vamos providenciar um robô, porque comida se faz com a mão, tá, tem muito de racismo, claro, mas às vezes tem aquelas comidas que parecem, né, é uma tigela marrom, que tu diz, cara, eu não tenho vontade de comer isso aí, falta o verdinho, falta, não é isso que eu tô falando, mas esse negócio que a Vani coloca, tem que ter uma redoma em cima, a fumacinha do negócio, que tu diz assim, vem o cara e faz aquela espalhadinha de fumaça, assim, pra te sentir, será que é de ficar pensando tanto nessa questão estética, né, do que no fundamento do negócio, que é sabor, né, que é substância também, porque também vai a galera e diz, ah, fui no restaurante mais caro de São Paulo, gastei 890 reais numa entrada, daí é aquela, um filete de massinha com três ovos em cima e o cara botou uma vez na boca e, ah, é fantástico, é fantástico ou, de novo, tu quer tirar foto do negócio? Se eu não tirar foto da coisa, eu realmente comi ela? É, eu vou, assim, pensando nessa questão estética, né, a estética sempre foi um ponto muito fundamental no nosso trabalho e eu já vou explicar porquê, mas eu acho que não é nem uma questão estética, eu acho que é a questão de registrar a pirotecnia, sabe, precisa ter algum evento acontecer, um bolo de chocolate, ele não pode mais ser só um bolo de chocolate, que tudo bem tu ter uma preocupação dele ser lindo, óbvio, tu come primeiro com os olhos, mas não precisa, sei lá, sair faísca, estrelinha, sabe, não precisa ter essa pirotecnia toda pra ser bonito, sendo que o bonito em primeiro lugar é subjetivo, né, mas trazendo pra nossa realidade, aqui a gente sempre teve, vou contar um caos de bastidores isso aqui, já aconteceu da gente ter pizzas que o Léo criou e quando vai pra montagem ela não ser aprovada pra entrar no cardápio porque ela não tá suficientemente bonita. Bonita não é a nossa avaliação, né, que ela não fotografe bem, porque nós não, como a gente não vende o produto pronto, eu não consigo, óbvio, posso assar pra testar, mas como não é essa a ideia, a ideia que a pessoa leve a pizza fresca pra assar em casa, eu preciso que ela fique bonita na vitrine, que é onde elas ficam nas lojas, e aí nesse ponto a estética é importante porque não me adianta que ela fique linda depois de assada na casa do cliente se eu não sei como ela vai ficar, né, ou se ele não registrar. Então eu preciso aqui, quando ele chega pra escolher, que seja um produto bonito e bem apresentável. mas concordo muito com o Felipe, assim, é muito mais importante do que se a folha do manjericão tá no lugar certo e com a distância correta de uma pra outra, é se aquele produto é fresco e tá gostoso, senão não adianta nada. Então a estética é importante à medida que ela não se sobreponha ao que realmente importa, que é, precisa ser comida, existem dois tipos de comida, comida boa e comida ruim, né, então precisa ser boa antes de mais nada. Na parte da estética também, no meio de tudo isso, veio uma grande confusão, e aí falando dos restaurantes de alta gastronomia, tá, e aí a gente entra no Instagram, a própria internet, etc, porque assim, se a gente pensar num restaurante de alta gastronomia, ele tem, sei lá eu, 20, 30 pratos, tá, então no meio dessa apresentação de 20, 30, tu tem que encher linguiça em algum momento, tu não vai conseguir fazer 20, 30 pratos com um sabor assim, absurdo, e que é aquilo ali que vai prender o cliente. Tu precisa uma hora soltar uma fumaça, soltar uma faísca, causar uma surpresa, apresentar uma coisa que normalmente é quente e gelado, ou que gelado vem quente, nesse sentido, então ali, essa parte estética ou transformada, e aí tem a gastronomia molecular, né, que pega o líquido e transforma em pó, etc, 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 então aquilo ali fazia sentido. Só que quando tu pega isso e joga pro, ah, vou falar um troço meio, mas assim, tu joga pro senso comum, aí vira uma grande confusão, aí daqui a pouco tá lá, sei lá eu, não vou falar o nome do restaurante, mas um mãe que é famosinho, que tem o nome da cidade das Olimpíadas, né, e faz aquelas coisas assim que, como a Vânia falou, derrete chocolate, sei lá eu, cascata de não sei o que, ou a torre de batata, não faz sentido, tu entende? É uma coisa que, cara, é meio bizarro, é absurdo, né, mas então eu imagino que às vezes precisa e às vezes não precisa. E falando de um ponto específico da estética, tá, do artesão, por exemplo, a gente se deu conta no início do artesão que a gente precisava cortar os queijos em quadradinhos, que era uma coisa meio que revolucionária na época, ninguém cortava queijo de pizza em quadradinho, e pra gente funcionou, porque daquela forma, na hora de montar a pizza, apareciam todos os outros ingredientes, e também porque o cubinho do queijo, ele levava o tempo pra derreter, que é o tempo que a pizza leva pra ficar pronta. Então, se a gente colocasse queijo escamado, ou a mozzarella, né, tipo, como se usa normalmente, a mozzarella ia derreter e a pizza não ia ficar pronta, então foi um recurso também que a gente usou no nosso negócio pra coisa funcionar. Nesse sentido, a estética ajudou o resultado final. É, mas aí que tá, ó, isso é estética num sentido, né, eu vou dizer, na falta de outro termo, produtivo, né, porque tanto tem uma estratégia pra os ingredientes durarem mais ou ficarem mais distribuídos, como também pra aparecer, né, numa geladeira, numa vitrine, o que é sempre bom, né, tu vai ver uma coisa bem montada e tal. Agora, a questão estética que preocupa é essa, que ela acaba sendo e vindo a reboque de tudo que a gente costuma comentar muito aqui no programa sobre estágio atual do capital, imagem, produção, neoliberalismo e tudo mais, por quê? Porque acaba sendo tudo tragado pra dentro disso, né. Claro que tem alguns exemplos esdruxos, né, esse restaurante aí que o Léo mencionou, tem um vira-casacas muito antigo, que eu e o Felipe a gente conversa sobre isso, e eu contei a minha experiência do dia que eu cheguei na cidade, só tava esse restaurante aberto, e eu tive que encarar aquela cafonista, porque eu tava com muita fome, e aí eu pedi o Maurício Matar, e o nome do Prato era Maurício Matar, e o Maurício Matar, ele tinha presunto cru, aí o cara perguntou se o Maurício Matar podia vir sem presunto, né, é impressionante. E a Fernanda pediu o nome de um ator lá, que parece o nome de um lateral do Miami lá, do Barcelona, mas eu não sei nem quem é esse cara, ela disse, ah, mas tu não conhece? Não, nunca ouvi, o Maurício Matar, eu não sei se vive ou se morre, mas pelo menos eu conheço, mas enfim, a questão é, a gente tá falando de um mundo onde tá todo mundo tragado por essa questão de imagem, não no sentido só de, porra, faz uma apresentação bonita, é como quem diz assim, bota uma roupa ajeitada, né, agora a imagem que a gente fala é uma imagem de um nível completamente alucinado, assim, e aí a gente conversa um pouco também sobre aquela questão que a Vani tava falando de sujar prato, sujar chão, limpar prato, limpar não sei o que, porque ao longo desse ano, né, eu tô com um mantra aqui que eu tenho algumas vezes repetido no Vira Casacas, não que eu descobri isso esse ano, mas esse ano eu tornei ele um mantra, assim, né, eu fiz ele o tema da estação, e aí às vezes eu olho pra uma pessoa, assim, um grande autor, Felipe Abá, um grande jurista, um grande filósofo, um pensador, né, um luminar do nosso tempo, e aí eu olho pra esse cara e eu penso assim, esse cara cozinha as marmitas da semana, domingo? Esse cara lava os pratos? Esse cara, ele perde tempo lavando roupa ou indo à lavanderia buscar a roupa? Porque isso se tornou fundamental, sabe? Eu sempre digo isso na esteira daquele poema do Brecht, né, Alexandre da Macedônia, tá, mas não tinha um cozinheiro com esse cara? Ninguém limpava, né, o estábulo dos cavalos? E aí é uma coisa muito louca, porque ninguém quer ficar vendo série e contando história e se comparando com um policial militar ou operário da construção civil que chega em casa com burnout, toma 500 ansiolíticos e agride a família, mas daqui a pouco todo mundo acha o máximo, né, até o trabalho duro ele fica glamourizado de um jeito errado, porque quando não é o cozinheiro que é uma estrela e aí todos são muito rebeldes, fumam cigarro em cima da comida, tem tatuagens feitas em presídio, não sei o que, quando não é isso, é aquela coisa da confusão engraçada e não sei o que, cara não tem nada de engraçado se tu for levar a sério o bagulho, porque o trabalho que dá pra limpar a louça numa casa normal, quem dirá num ambiente industrial, o nível de cuidado que se tem que ter, o nível de coisa e estresse, e o estresse, cara, ele só é bonito de vez em quando, quando olha um personagem, né, charmosinho, não sei o que, porque na real não é bonito, não é legal, é uma coisa muito louca e a gente tá vivendo assim num mundo de todo mundo dando de ombros, né, ai que bom ser cozinheiro, gritaria, confusão, drogas, não sei o que, cara, o que que é isso, cara, como é que tá o ambiente lá de vocês aí, é cigarro, é faca, é todo mundo se matando, é gravata, é cara dando pontapé, é um saindo porta fora, é assim, né, é bem assim, né, isso é bacana, né. É muito louco isso, porque eu nunca, o Gabriel tava falando isso e eu tava lembrando de uma confeiteira uma vez que entrou pra trabalhar conosco aqui de auxiliar de cozinha e no segundo dia ela chegou perto de mim e disse assim, eu tô achando tudo muito estranho aqui porque ninguém grita, mas por que que a gente deveria gritar, né, ela, não, é que eu sempre trabalhei em lugar que as pessoas gritam e aí também uma coisa alimenta a outra, né, é o programa de TV que o chefe aparece gritando e aí o dono do restaurante que já tá estressado acha que também ele pode chegar gritando e que é o grito que vai resolver e ou então essa glamorização toda, né, que o Gabriel falou da chefe de cozinha que chega belíssima com uma luz maravilhosa, o sol da manhã entrando pela janela e uma foto incrível daquele momento em que ela cheira uma folha fresca e a realidade é que a gente já chega aqui, né, com o gás que acabou ligando pro cara do gás, pelo amor de Deus, pra ele trazer logo porque alguém esqueceu de pedir antes ou o saco de lixo que veio dessa vez que não é de tão boa qualidade e aí tu vai botar o lixo, teu lixo cai inteiro, então assim, não tem nada de glamour, é um trabalho muito duro e que precisa ser muito pensado e precisa ser pensado todos os dias. Sempre que eu faço reunião com o pessoal da equipe, assim, a gente chama de mini equipe porque a gente tem três pessoas na cozinha só e a gente sempre fala muito isso pra eles, assim. Quanto mais a gente pensar no trabalho, menos a gente vai ter trabalho braçal. Então, o que a gente puder evitar de problema vai ser mais confortável pra gente no dia a dia, né, no dia seguinte. Então, concordo absolutamente contigo, assim, não há nenhuma glamourização, essa glamourização toda, ela é maléfica pro segmento em todos os sentidos, né, tanto pro cliente que passa a te enxergar como alguém que nem trabalha tanto e que daqui a pouco tá ganhando um dinheiro fácil, como pras pessoas que querem entrar na área e tem uma ideia totalmente distorcida, né, a gente vê muito isso, inclusive com a expansão das lojas, né, com a abertura das lojas franqueadas, que são as lojas licenciadas, na verdade, muita gente chega interessada e a gente, 98% a gente diz não, porque a gente percebe claramente, assim, que ou a pessoa não entendeu absolutamente nada, ou ela acha que ela vai sair do trabalho dela pra, enfim, ter um negócio e que aí vai trabalhar menos, e aí eu chego sempre com a má notícia, né, dizendo que ela vai trabalhar provavelmente muito mais e provavelmente vai ganhar muito menos por um bom tempo e assim por diante. Então, a gente acaba fechando muitas possibilidades nesse sentido justamente por entender que a pessoa chegou de alguma maneira equivocada, ou pelo que ela tá vendo na TV, ou porque ela tá olhando do outro lado do balcão e que ela não tem a menor ideia do que tá acontecendo, e óbvio que a pessoa pode só ser um gestor de um negócio de gastronomia, como em qualquer outra área. Mas pra isso, tu precisa também saber como faz o feijão com arroz lá embaixo, porque tu precisa saber pelo menos como se lava a louça, qual é a melhor forma de lavar a louça, até pra te poder ensinar alguém a lavar do jeito certo. Então, é um trabalho muito duro, pouco glamuroso e acho que às vezes reconhecido pelo viés errado, né, por uma forma aí meio glamurizada que não retrata a verdade. Da minha parte, assim, tem uma passagem muito legal de uma série que vocês devem conhecer, que é o Chef's Table do Netflix. Então, acho que é da Nancy, né, Vani, que chega o cara da entrega dos hortifruti, né. Não sei se nos Estados Unidos, acho que sim nos Estados Unidos. Então, o cara chega num caminhão branquinho, com as caixas, né, todas cobertas com plástico, onde ele tira, sei lá aí, uma hortelã francesa, uma flor de abobrinha, não sei da onde e tal, e tudo limpo, tudo assim, nossa, aquilo ali podia entrar direto pro hospital e a pessoa podia comer na cama, ali no leito, que ia estar, beleza. Cara, quando tu muda pra realidade da nossa aqui, cara, o tomate chega, tem, sei lá, eu sei a caixa, tem 20 quilos de tomate e tem mais 5 de terra. E tu vai ter que lavar aquilo ali, não tem jeito. Tu vai ter que entrar, vai ter que mergulhar naquilo ali pra limpar. O tomate, o manjericão, a cebola, enfim, tudo. Então, tem essa parte bruta da cozinha, que aí até fica uma dica pra quem tá fazendo o reality show, tem que mostrar isso. A parte porrada da cozinha, entende? Tem coisas assim que são até meio idiotas, pelo menos me parece idiota. Por exemplo, tem um fornecedor nosso que é muito bom, que produz o melhor queijo industrializado no Rio Grande do Sul, que a gente faz o pedido, a gente faz pedidos semanais, né, de quase tudo. E quando a gente faz o pedido pro vendedor, ele não consegue visualizar o estoque da indústria. Ele faz o pedido e normalmente a gente descobre se alguma coisa não vai chegar na véspera. Tu entende? Então, é nesse nível, assim. As coisas, às vezes, elas simplesmente não chegam pra nós. Vai começar a semana do artesão e tem produto que não vai chegar. E tu descobre ali duas, três horas antes de começar a produção. E isso foi também uma coisa que fez o artesão ter esse cardápio maluco, que é o cardápio que muda toda semana hoje, né? Pra quem conhece o artesão, sabe que o nosso cardápio muda toda semana. Ele não mudava toda semana. Ele mudava todos os dias no início. E ele mudava todos os dias no início porque a gente tinha que sair pra comprar as coisas todos os dias. Ninguém nos entregava nada, porque a gente era muito pequeno. Então, não tem fornecedor que entregue pra ti, que vai botar um caminhão pra te entregar um pacote de calabresa. Pra te entregar cinco pisos de tomate. Pra te entregar uma cabeça de alho. Então, a gente tinha que sair de manhã pra comprar os insumos e a gente ia descobrindo o que ia ter. E em cima daquilo que a gente achava, a gente montava o cardápio do dia. Era um troço meio de maluco, assim. Tanto é que a gente é maluco, né? A gente ficou maluco nesses sete anos, mas... Mas, assim, é legal falar sobre isso pra que as pessoas tenham um pouco da noção do trabalho que tem por trás. Pra te chegar e pra te manter um negócio desses pelo tempo já. Porque sete anos parece que já são sete décadas, assim. É trabalho pra caramba, né? Não tem glamour. Glamour tem, eventualmente, numa... Quando tu cria alguma coisa que tu acerta muito. Que realmente tu vê, pô, aqui... Aqui eu tô, tipo, a Rebeca saltando, sabe? Que é um troço muito, muito legal. Quando a gente vem e participa do Vira Casacas, aí é um momento de glamour. Sim, sim. Que eu nunca imaginei chegar aqui, né? Nem eu. E volta pra isso. Não, mas vocês estão aqui toda semana, né? Ora, bota. São o convidado que mais é mencionado em todos os tempos. Mas é o Chef's Table que tem aquele episódio icônico do Francis Melman, que ele joga umas batatas na terra, joga fogo na casa, e aí vai pra um barquinho lá ser servido por um serviçal, em cima de um barquinho que tá atracado. É um bagulho muito louco. Assim... Na Patagônia. Na Patagônia. Batatas na Patagônia. Agora, eu acho... E agora eu vou puxar um negócio que eu sei que vocês vão gostar. Porque, assim, ó... Eu acho que o evento que mais mudou a minha cabeça a respeito de cozinha profissional mesmo, assim... Pelo menos não, né? Fora da minha realidade de casa, né? Do que eu vinha da minha mãe, esse tipo de coisa. Foi um livrinho chamado Cozinha Confidencial, de Antony Bourdain. Que, assim, ó... Eu sou muito fã do cara. Outro dia eu comentava com a Dani, tava passando ali, exatamente, né? Naquele programinha, né, Divã? Que a gente tem, assim, que tem várias coisas, assim... E daí passou pelo seriado dele. Eu tenho televisão aqui em casa. Tá bom. Antena de televisão. E daí o Sem Reservas e tal tá perenemente na minha lista de ir para assistir. Porque volta e meia eu pego e assisto, né? Mais um episódio de novo e de novo. E eu digo, cara, eu tenho saudade do Antony Bourdain. Eu tenho saudade de ver ele, sabe? Assim, nem que for assim, volta e meia ele twittar alguma coisa, ele aparecer no YouTube, eu tenho saudade dele. E esse livro, ele é uma obra de arte, né? Porque, assim, ó, quem não leu ainda, depois a gente deixa linkado ali pra quem quiser comprar, porque ele foi saindo na New Yorker, né, os textos dele, e efetivamente eu acho que ele foi o cara que botou o dedo na ferida, né? Que foi o que disse, olha, tem um monte de imigrante que estão lavando os pratos, a gente tá, assim, fumando e bebendo e usando droga, e às vezes lá atrás eu comecei minha carreira completamente louca, eu tive que parar de fazer isso aí. Não é legal ficar sem fornecedor, não, né, eu me corto, a gente se machuca, a gente se queima, e no final de contas isso aqui ainda consegue ser gratificante de fazer esse tipo de coisa, né? Mas não, não é bonito. Aquilo que tu vê no salão da frente e o que tá rolando lá atrás, você não tem noção. Então eu acho que ele foi o primeiro cara que conseguiu fazer um relato de verdade daquilo, tanto que, né, foi graças a esses textos que depois viraram o livro, que chamaram ele pra fazer programa de televisão, e que mudou tudo, eu acho que todos esses agora, né, com seriados falando disso, com filme que mostra como é que é, tem, ah, depois eu tenho que lembrar de falar de um outro filme também que é bem bacana sobre essas questões, eu acho que tudo veio dele, né? Antes era tudo muito Ratatouille nas ideias, né? Tudo muito romantizado em cima, e ele foi o cara que disse, não, não é assim. E tudo bem não ser assim. Assim como, de um outro lado, eu acho que tem muito esse ponto negativo que vocês falaram do... O chefe tem que ser um cara muito ruim, ele tem que ser, né, um chefe de brigada, né? Tu tem aquela brigada que tá trabalhando, que é um negócio que eu atribuo ao Ramsey, né? Quando ele pega e faz aquele... Como é que é o nome do programa ali dele, que vai eliminando um por semana e tal... O Hell's Kitchen. O Hell's Kitchen. Mas é aquele negócio, ah, você é um idiota, tu não sei o quê... Poxa, que clima que tu vai criando pra isso de novo, né? Eu, como uma pessoa que tem memória afetiva de comida, eu tenho uma certeza na minha cabeça, comida feita com raiva não fica boa, né? Comida feita desse jeito, sim, tem grandes chances de dar errado. Mas nem quero falar do Ramsey, assim, porque ele é o grande empreendedor, ele já foi pra aqueles negócios também de fazer hambúrguer em Las Vegas, sabe, né? Aquele negócio, o cara nunca aparece lá, vai de vez em quando pra dar as caras, tirar umas fotos, vai embora e dane-se o produto, né? Agora, o Bourdain, pra mim, ele é o cara exatamente do tipo de culinária que eu admiro. Quando ele viaja, tu vê como tu podia ver toda uma cultura em cima da comida que ele tava comendo. Era o cara que não tinha preconceito, pelo contrário, né? Quem assistiu os episódios sabe que, assim, quando botavam ele num restaurante de alto padrão, jantando com alguém assim, ele ficava, tipo, ah, não era aqui que eu queria estar. Agora, bota o cara no Vietnã pra comer de uma barraquinha, aí tu via esse louco feliz. Então, assim, ó, tem todo esse lado também, né, gente, de ter esse outro tratamento possível a ser dado com o negócio e que não é arrogante, né? Que tu também não precisa gastar mil reais num prato pra ele ser bom. Que às vezes tá ali do lado, né? E quantas vezes que já aconteceu isso na nossa vida, né? De tá andando, tá saindo da partida de futebol e tu vai comer um cachorroquim e tu diz, caralho, esse cachorroquim tá bom pra caramba! Ah, mas é de três reais que tá de lado. Dane-se, não é isso aí. Ele tá bom, né? E eu sou, bom, eu sou fã de carteirinha do Burden. Se alguém falar mal dele, aí a gente se incomoda. Vou deixar o outro fã do Burden falar ainda. Não, é difícil falar, né, cara? Porque o Abau falou um troço muito verdadeiro, assim. Quando aconteceu tudo que aconteceu com ele, tipo, pra mim foi um dia triste, sabe? Assim, triste mesmo. Porque eu acompanhava os programas e tem uma série de outros programas que ele fazia locução que era uma coisa sensacional. Ele era um cara sensacional, né? Ele era um cara muito selvagem também, né? Um cara que não tinha muito controle. Acho que isso é próprio também de gente muito criativa, né? Tu não consegue dominar a tua cabeça também, porque é um turbilhão de coisa a todo momento. Ao mesmo tempo que o Burden tinha aquele jeitão quase bruto, assim, era um cara de uma sensibilidade absurda. Eu acho que tu vai lembrar do episódio que eles estão no Haiti e aí ele resolve comprar... Tinha lá uma galera fazendo um arroz lá, né? Porque vendia no mercado e ele resolve comprar, acho que, de todo mundo pra distribuir pra população. E vira um negócio caótico, né? Porque aí chega até uma milícia pra revender, eu acho, e controlar aquilo. E tu via nele a dor de quem tentou fazer alguma coisa legal e a coisa saiu do controle. Então, o Burden é uma figura, assim, nossa, fora, fora, fora do normal. O programa dele na Palestina, né, Léo? O programa tem vários e várias e várias situações, assim. Uma vez eu até coloquei no Twitter, é que no Twitter todo mundo complica tudo, né? Sim. E daí sempre aparece alguém dizendo ah, mas não dá pra endeusar o cara. Pô, ninguém tá dizendo que é uma pessoa perfeita, é pelo contrário. O que era muito legal do programa dele é que tu via que ele tinha seus problemas, ele tinha dias péssimos, né? O programa dele, acho que foi em Hong Kong, que ele tava até tendo problema com a companheira dele na época, assim, um programa péssimo, um programa pesado. Mas é isso aí, é uma pessoa, né? Ninguém é 100% o tempo todo, ninguém é anjo, ninguém é... Né? Agora, eu acho que ele demonstrava muito isso aí. E essa sensibilidade que tu fala do cara pegar, assim, e querer fazer coisas legais e querer entender ele sentar para conversar com as pessoas. que também ele não tá dizendo me sirva, né? Às vezes chega... Bom, e quem é que vai conseguir botar o Obama num barzinho, tomar cerveja e comer, sei lá, acho que se comer um lamen, alguma coisa, é só ele, velho. Não, não tem, não tem ninguém parecido, assim, não tem. É um fenômeno de barro, de todos os sentidos. E falando naquilo que tu disse, né, das coisas simples, né? De comida simples, a gente tem uma experiência no Peru, né? Quando a gente... prévia, né? Antes da gente abrir o artesão, que a gente tá caminhando numa... Acho que era até em Cusco, na volta ali da Praça de Armas, né? E passa uma mulher com... Cara, até hoje eu não sei o que eu comia, eu sei que era bom. Mas parecia uma espécie de um creme de leite batido num copinho de café, assim. Era uma coisa muito, muito, muito louca, assim. E eu comia aquilo e achei aquilo fantástico. Claro, né? Tu tá também no clima da cidade, né? Porque Cusco é uma cidade muito legal. Tu tá viajando, tu tá com a tua cabeça super relax. E aí tu experimenta uma coisa que vai te... Cara, tu carrega pra vida inteira. Na verdade, tu fica com aquilo, assim, como eu queria transformar isso em pizza em algum dia. Porque a gente... É muito isso, assim. A gente frequenta, né, restaurantes, assim, de alta gastronomia, né? A gente também come podrão. Eu sou foda porque, pô, eu vou a futebol toda hora, né? Então quem vai a futebol come podrão. Não tem, não tem erro, né? Tu tomou 15 latas de cerveja, tu vai precisar comer um entreveiro, um cachorro quente de mistério, alguma coisa que vai precisar comer. Senão tu vai cair. E, na verdade, é o acumulado disso, né? Da alta gastronomia, com a baixa gastronomia, com a comida de boteco, que tu vai somando e tu vai criando bagagem. É mais ou menos, como vocês que são da academia, que escrevem muito, cara, é de tudo que vocês já leram, do pior livro ao melhor livro, que tu vai tirando o recurso pra fazer a tua obra. Não tem outro jeito que não seja essa constituição de bagagem, né? E a nossa é comendo, felizmente. Agora, antes de passar pra Vani só, eu também tenho uma de Cusco. Cusco é espetacular pra comida. Espetacular. Tu ir no mercado público e ver a quantidade de batata, de milho, de grãos, de coisas, que os caras têm é um negócio absurdo, assim. E eu tava passeando pelo centro de Cusco e passou um Hare Krishna com um pão nas costas. Caminhando com um pão nas costas, assim. E aquele pão tinha um cheiro tão bom, tão bom que eu. E a Dani, a gente parou assim e disse, cara, vamos comprar algo. Até hoje eu não sei que diabos que tinha naquele pão, porque foi o melhor pão que eu já comi na minha vida. Não foi, né, em boulangerie, da puta que pariu. Foi o pão que o Hare Krishna carregava nas costas, cara. Mas eu acho que... E nas viagens, tu tá muito aberto pra esse tipo de coisa, que é pra te conhecer a comida de verdade que é produzida no local, né? E isso tem muito a ver com sabedoria popular, né? Nada ali tem uma grande receita, um insumo que veio não sei de onde. Muito pelo contrário, né? Pra mim, a grande sabedoria da cozinha é justamente as pessoas que pegam esses insumos mais básicos e conseguem fazer uma coisa deliciosa que se tu for comer um uvo mexido, vai ser o melhor uvo mexido da tua vida. porque tem mão, tem tempero, tem conhecimento, né? A comida é muito, pra mim, muito sagrada nesse sentido, assim. E a nossa viagem pro Peru foi um grande divisor de águas nesse sentido, assim, de conhecer sabores muito especiais. Isso que tu falou de chegar no mercado público e tu não saber... Eu nem sabia que existia milho roxo, batata vermelha, batata verde, sei lá. Eles têm coisas que a gente nem nunca viu, né? Mas mais do que isso que chamava atenção era o respeito que eles tinham por esses alimentos e pelo conhecimento das gerações mais antigas e que vão passando pra frente e que se mantém e que até hoje... E aí, óbvio, a alta gastronomia pega isso e eleva e leva pra outros lugares, né? Faz outros experimentos. Mas sem perder essa conexão com o que já foi, com o ancestral, né? Da comida que é tão importante, assim. Eu sinto um pouco falta disso aqui. A gente tende a rechaçar o que já foi, isso aí não se faz mais, não se usa mais, e em vez de ir atrás e tentar entender de onde vem. Mas por que que é assim? E aí, falando dessa experiência de Cusco, me lembro também uma experiência que a gente teve há dois anos atrás em Buenos Aires, que a gente foi em vários excelentes restaurantes e tudo mais, mas uma coisa que eu não esqueço daquela viagem que, como o Felipe falou, eu lembro do cheiro, é quando a gente estava passando na Florida, ali no centro, e tinha literalmente uma portinha com um balcão na porta e que atrás, a única coisa que tinha no estabelecimento era um forno que saiam média-lunas fresquinhas. A gente passava na frente, parecia desenho animado, assim, tu ia atrás do cheiro, né, levitando. Uma coisa inesquecível. E era só uma média-luna, que deve vender em qualquer esquina lá. Mas é a melhor média-luna da vida no lugar mais simples, inóspito, né, possível. Para fechar o ciclo sobre o Anthony Bourdain, é que, inclusive, eu conheci, eu não era um espectador dos programas, e eu conheci por causa de vocês falando. E eu fui ler bem depois o livro, o Cozinha Confidencial. É maravilhoso, né, eu não consegui me desgrudar do livro um minuto, né, até eu ler a última coisinha. Este livro foi impresso em papel, não sei o quê, eu não parei. Mas é engraçado, como tudo no realismo capitalista, a gente fica simplesmente idolatrando e reproduzindo fotocópias e tudo mais. O Bourdain tem uma parcela de inspiração inegável nesses chefes aí, que agora, se o cara pensa assim, quem é um chefe de cozinha? Quando eu era pequeno, parecia o cara do desenho, do quadrinho, que era um cara com um bigodinho, com aquele chapéu de mestre cuca e tal. Hoje pergunta, quem é um chefe de cozinha? A gente tem aí um monte de xerox do Bourdain, né, eu até assim, sinceramente, eu consigo admirar uma pessoa que engana empresário rico, matando galinha, esse tipo de coisa, assim e tal. Eu consigo dizer, pô, o cara tem um filão, né, mas aí o cara vai ver no programa da TV, eu não sei qual, tem uma imitação desse outro aí, aí no outro programa tem um que é bem parecido, inclusive, é uma coisa muito louca, cara, é uma coisa muito louca. Mas eu queria colocar uma outra questão aqui, que eu acho que é essencial e eu acho que é importante dos nossos ouvintes escutarem também, porque a gente sabe que no Brasil os caras da direita e do conservadorismo, eles não raramente, nos últimos tempos, têm vencido, eles têm sido triunfantes em termos de capturar pautas, capturar ideias, capturar a chamada narrativa, né, e trazer para o seu lado. E uma das narrativas capturadas que é com muito sucesso é a do o empresário é um coitadinho, o empresário é uma vítima, o governo, o ministério, as taxas, os impostos, o verdadeiro coitado é o empresário, o empregado tem que dar graça a Deus, porque ele tem um patrão que paga mal, porque ele poderia não ter nenhum patrão. Aí tu mistura tanto o exército de reserva lá, que em 1856 os caras falavam, quanto tu mistura essas questões aí dos estándares atuais da coisa, mas o fato que eu quero colocar e eu sei o quanto vocês trabalham e eu sei o quanto é dura a coisa, é, eu acho que a gente precisa recuperar para o nosso lado a questão de que, olha, ser empresário ou ser empreendedor, aí o cara fala empresário, eu já imagino, né, a Vânia e o Léo num helicóptero, mas não, 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 só falando de empresa, empresa grande, pequena, média, minúscula, enorme, é empresa. E o quanto o empresário realmente rala aqui, porque a gente vai ficar sequestrado para sempre com esse discurso de que, assim como o cara que faz a média lunazinha numa portinha no centro de Buenos Aires, o Bill Gates também, eles são da mesma família, né, porque eles são empreendedores, o cara lá da startup golpista, o cara lá que está enganando as pessoas no Instagram e viajando de jatinho, não sei o que, ele olha para o cidadão que tem a banquinha, é que nem a gente brincava assim, né, o cara tem um um HB20 e acha que o Boulos vai tomar meu carro, a Manuela, não, cara, não, e o fato é, não dá para jogar a criança fora, junto com a água da bacia, esses caras também ralam de fato e muitas vezes tem carga tributária, tem problemas, muitas vezes tem uma série de coisas que sim oprime a pessoa que está realmente trabalhando, então não é só choro de um mega bilionário que em vez de ganhar 58 bilhões ele vai ganhar 57 vírgula, não sei o que, não, de fato é um problema, de fato tem coisa aí e a gente não pode negar esse discurso, eu me lembro que ano passado o pessoal atacou muito a Nat Finanças porque ela disse a galera tem que aprender a fazer imposto de renda, a galera tem que aprender a calcular seus investimentos, ah, tu está fazendo o jogo dos caras, ela disse, não, cara, eu estou justamente ensinando isso para a pobre, meu, né, e é uma coisa muito louca, e eu queria ouvir de vocês isso, porque sim, não venham dizer aqui, não, não, está tudo bem, obrigado, porque não é, cara, é uma constante, né, luta contra a navalha, tá, é correndo na esteira lá e a esteira acelera às vezes. É, exatamente, é, primeiro que essa coisa, né, quando a gente, não dá para acreditar no personagem, né, se tu for preencher uma ficha de cadastro lá e colocar empresário e tu realmente acreditar nesse personagem, não está lascado, porque aí eu vou achar que eu, né, como disse o Gabriel, que eu ia estar andando de helicóptero por aí. É sempre bom lembrar que a gente, de fato, o que a gente, de fato, é, né, pequenos comerciantes, tem um negócio que vendem comida. E é óbvio que como tal, a gente sente muito o impacto que poderia ser menor para cima dos pequenos. É, a gente tem uma carga tributária de mesmo nível de empresas tão maiores, né, e com as mesmas responsabilidades sociais, fica desigual. Então, de forma alguma, a gente, obviamente, não é contra pagar imposto, muito pelo contrário. O que, claro, poderia ser melhor, é melhor pensado, né. Que atrativos eu posso dar, que benefícios eu posso dar por empresas que são tão vulneráveis, e quando eu falo vulneráveis, aqui eu estou relembrando de episódios recentes, enchente, pandemia, porque é isso, o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante, ele está sempre no fio da navalha. A gente entra em cena todos os dias. Eu gosto muito de teatro, gosto muito de fazer essa analogia do teatro. A gente entra em cena todos os dias, ou quase todos os dias, há sete anos. E tem dias que tu não acredita, assim, nas coisas que dão errado, e coisas com as quais tu tem que lidar. Só que tu é só aduno num negócio de pizza, né, a minha preocupação deveria ser só fazer a pizza, e não me preocupar com o cabo da empresa de energia elétrica que caiu na frente da minha loja e está eletrocutando tudo, e que, portanto, eu não posso abrir, só que não abrindo eu vou perder todo o meu estoque, se eu perder todo o meu estoque eu tenho um prejuízo gigantesco, e aí eu vou entrar no cheque especial que tem um juro absurdo. Então é uma bola de neve, né. Então, a gente, enquanto pequenos comerciantes e muito vulneráveis, esses episódios todos recentes aí deixaram isso muito escancarado, assim, a gente precisaria ter um olhar um pouco mais cuidadoso, mas entendo o que as pessoas dizem que, ah, não dá para comparar, né, uma empresa grande que gera muito mais emprego, sim, óbvio que gera muito mais emprego, mas também tem muito mais acesso a crédito, tem muito mais benefícios fiscais, são realidades completamente incomparáveis, né, então acho que falta, assim, esse cuidado para o pequeno, porque, no final das contas, é a gente que emprega a grande massa. Eu estava vendo uma pesquisa outro dia, se não me engano, mais de 70% dos empregos CLT no Brasil são oriundos das pequenas empresas, né, pequenas e médias empresas, então, com essa crise toda de trabalho que a gente percebe diariamente, se ficar pior, vai ficar pior em todas as contas, né. É, eu tenho uma, vocês não são tão velhos quanto eu, mas quando eu fiz a faculdade, eu fiz a faculdade com código comercial, e no velho código civil, então depois veio o novo código civil, que ainda chamam de novo código civil, e aí termina o comerciante e vira todo mundo empresário, acho que aquele ali foi o primeiro problema do Brasil. Quando todo mundo se enxerga como empresário, é um problemaço, porque você não te coloca, como a Vani falou, você não te coloca num patamar de vulnerabilidade, e a gente é super vulnerável, porque, tipo, vamos pegar o artesão, que é uma empresa, hoje uma pequena empresa, né, começou como micro, hoje uma pequena empresa. Quando chegou, sei lá, eu, uma grife da pizza aí, que é um fast food, que é ruim, mas, pô, quando ela chega e chega perto de ti, o cara tem capital pra fazer dumping, por exemplo, né, vender pizza muito abaixo do preço e te afetar. Se quiser, né, se a galera quiser se juntar pra te destruir, é uma barbada, porque tu não tem como te defender. Tu dizer, assim, por exemplo, que agora na enchente, ah, o governo vai te ajudar, não vou dar um pau no Lula, que é igual em todos, o Lula até é melhor, o Pronamp do Paulo Guedes era terrível. Mas, assim, dinheiro a 1% ao mês é muito caro, é muito caro. E a gente olha assim, porra, 1%, ah, agora tá super bom, claro, porque o crédito pra uma pequena empresa, tu não tem patrimônio pra botar como garantia, tu não tem nem investimentos, faturamento, coisa e tal. O normal pra uma pequena empresa é pegar crédito a 4% ao mês, faça uma conta. É inviável, cara. Tu é destruído, eu digo pra Vânia assim, uma coisa é ter o custo e outra coisa é ter o custo financeiro. Custo financeiro mata uma pequena empresa, uma microempresa, rapidinho. É cheque especial, é um empréstimo que foi ruim, etc. Só que como é que eu faço uma discussão dentro da esquerda de defesa do empresário, ainda que pequeno, ainda que micro? Cara, a galera tem alergia. Se eu chegar, vou dar um exemplo, se eu chegar dentro do PT e dizer assim, gente, a gente precisa olhar pro empresário, pro pequeno, pro micro, e tal. Bah, não sei se vai rolar. Tu entende? Assim, então, a gente fica também num circuito meio, tu fica contra a parede, porque o Divã falou bem, ah, a direita sequestrou, né, essa pauta. Mas também, né, cara, é só eles que falam e falam pro bem deles, né, porque assim, não é a direita que vai dar dinheiro pro artesão, ela vai dar dinheiro pras americanas, né, mas ao mesmo tempo a nossa turma também não tem o discernimento, né, de proteger essa galera, que é micro, que é pequena, que é portu e a Vani falou sobre isso. O mundo do trabalho, o mercado do trabalho tá mudando demais, né, hoje, esse trabalho braçal que é o que a gente faz no artesão, onde a gente usa pessoas trabalhando manualmente, é cada vez mais raro, né, é muito máquina, é muito digital, é muito startup, é muito, sei lá, é o... Bet. Essas coisas que a gente... É, bom, as Bet nem vão falar porque o futuro é isso aí, a gente vai... viver de Bet, nós vamos vender o artesão e o dinheiro nos vamos aplicar em Bet. Então, é sobre isso, a gente precisa fazer esse tipo de discussão, né, como que a gente vai proteger o ecossistema de micro e pequena empresa? Cara, eu vou falar pra vocês que uma taxa de juros real pra um micro e pequeno empresário é coisa de 0,2, 0,3 por mês, mais que isso tu não aguenta, entende? Em função de todos os custos, né, ah, tem o simples, o simples é que nem imposto de renda, declaração simplificada, ali tu tá pagando imposto. Quando tu vai pra declaração completa, ali a gente, né, ali a gente brinca, ali é o brasileiro moleque, porque ali a gente bota tudo pra não pagar imposto. E o simples, que é onde a gente tá, não tem suco, cara, o que passou ali pegou, entende? Então parece assim, ah, o sistema é simples e simplificado, mas não é porque tu tá pagando menos, mas ao mesmo tempo eu tenho que recolher a minha parte patronal, a galera aqui é CTPS, todo mundo. Não dava pra aliviar o patronal daqui a pouco de quem tá no simples? De pelo menos até o tamanho de pequeno, pelo faturamento, né, que se vê, será que não dava? Entende? Sei lá, é uma série de coisas que a gente nem tá perto de discutir ainda e fica muito difícil de tu vislumbrar. Então, é uma merda, mas assim, a esquerda também precisava se ajudar um pouco mais nessa discussão, porque, cara, quanta gente de esquerda é empresário? Uma caralhada, cara. Tem um monte de gente. O cara tem, sei lá eu, o estúdio de tatuagem, a serigrafia, nós, na gastronomia tem uma galera que é de esquerda, porque a galera de esquerda é muito mais criativa, né? Tu vai ver um bom cozinheiro de direita? Deve ter, sei lá eu, raro, né? Um fogaço. É, mas o fogaço é uma coisa assim, o fogaço é um subproduto que eu não sei nem direito o que ele é. cozinha mal, não cozinha mal, não vou ser injusto, mas assim, dos masterchef da velha guarda, fogaça, a Paola e o Jacã, ele é o pior, disparado. Não é porque ele é direito, é porque ele é ruim mesmo. Se bem que o Jacã é o outro, né? É, o Jacã, o Jacã, aquela mesma coisinha dele de 75, assim, certo? De assim, hum... É, o Jacã é enganador, é verdade. A Paola é a melhor cozinheira deles, assim, dos três, disparado. A gente, né, não dá pra comparar. Mas enfim, gente, essa questão de falar dessas coisas, assim, mais, digamos assim, do administrativo de uma pequena empresa nesse nível, assim, de financiamento, de estrutura de trabalho, porque, óbvio, né, gente, a gente que é civilizado, né, nós aqui, todos que somos civilizados, a gente sabe, tem que pagar bem, direito trabalhista não é privilégio, é direito, né? Não vou querer ter lucro em cima de cortar como a direita sempre faz, né? É sempre o corte no trabalhador, não é? Nas outras coisas. Além de tudo, a carga tributária brasileira, ela é, ela realmente, em algum sentido, ela é infernal, não sei como resolver, porque não sou especialista nisso. Mas tudo que a gente compra, por exemplo, é, porra, tem ICMS pra caralho. Todo produto que vem, pô, não podia ter uma diferença pra quem compra direto da indústria e tá no simples e é menor, porque o que tem é a proteção pra quem é grande, porque aí se acredita do não sei aonde, do não sei o quê, que não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. Então, na verdade, quem pagar a conta é a gente. E a gente, como eu falo, é todos nós aqui, né? A gente que paga a conta no imposto de renda da pessoa física, a gente que paga a conta porque tem uma empresa que tá no simples, são questões, são questões que a gente um dia precisaria enfrentar, mas isso aí é uma utopia, né? Então, vamos seguir. Não, e tem aquela coisa, né? A gente tá dentro de um sistema capitalista, né? Não adianta aquele papo assim, Ah, é de esquerda, mas quer cobrar a piscina. Sim, meu amigo. É o meu negócio, onde eu vivo, onde eu trabalho, eu tenho que comprar insumos, eu produzo, eu pago pessoas, eu tenho maquinário, eu preciso tirar algum pra eu comer, pra eu pagar a minha luz, na minha casa, e tudo mais. Então, assim, conseguiu-se fazer a redução infantil desse discurso de tal maneira que chega aqueles papos assim, Ah, é? Então, por que que tu não dá as pizzas? Sabe assim, é um negócio. E tem uma galera que entra nesse vácuo e começa, assim, se engalfinhar nessa discussão e não percebe que só de tu ir pra essa discussão e levá-la a sério, tu já tá derrotado, tu já tá no campo do imbecil que nem esse, cara. Então, porra, tem sim, tem muito cara que é empresário ou, né, conceito, enfim. O Léo foi gentil conosco aqui, ele acha que ele é o único cara que estudou o código de 16, né, o código comercial, aqueles códigos, as capas da Saraiva, cada um era uma cor, assim, né, aquele negócio. Mas é isso, cara, é impressionante, sim, é impressionante. Então, a pessoa glamouriza um negócio que não tem cabimento. Ai, olha aqui, ó, o cara tá cobrando, sim, mas é um negócio, é um meio de vida, é um comércio, é um restaurante, sabe, é uma coisa muito engraçada, cara, e tem cara que vai discutir ainda. Agora, eu concordo muito com o que o Léo diz, Divan, dessa questão de como que a esquerda trata, porque assim, principalmente, né, a maldita palavra, a direita consegue sequestrar toda a narrativa em cima do negócio, do que é o empreendedorismo, do que deveria ser. Porque, vê, a coisa mais básica que existe de um pequeno, micro empreendedor em relação a um trabalhador, é aquela velha história. ele está muito mais próximo do trabalhador do que ele está do grande empresário, mas muito mais próximo. Então, esse é um negócio que deveria ser utilizado, não porque trabalhador, CLT, se tornou palavrão, né, porque muita gente tem, parece que é vergonha de ser carteira assinada, de ser CLT, mas de uma questão de que, ok, se eu estou mais próximo do trabalhador, eu mereço um tratamento diferenciado do que o cara que é um grande empresário, do que é uma Americanas, do que é um Zafari, do que é, enfim, ele e outras empresas, que na verdade são elas que conseguem fazer o lobby para ter vantagem, né, em muitas coisas, como é um desconto nos tributos, né, em todas essas coisas, no que deve ser cobrado, no que não deve ser cobrado, porque vamos combinar, até nesse negócio aí, né, de taxinha do Haddad ali, pô, tem muita pressão, né, bom, vira taxinha, no dia seguinte foi a Magazine Luiza, fez um esquema com o AliExpress e disse, bom, vocês vão vender através de nós, por que então, gente, né, então assim, tem todo um lance por trás, ah, mas tem que taxar ou não tem que taxar, mas a indústria nacional, mas não, mas assim, beneficiou alguém e não foi o cara que vende muambinha dele na Shopee e não foi o cara que vende num camelô, né, foi de novo os que sempre ganham e ganham e ganham e ganham, então assim, ó, poxa, vocês estão me dizendo que a minha situação é muito próxima de um trabalhador e eu acredito que vocês concordem com isso aí, porque é aquela velha pergunta, se tu ficar seis meses sem trabalhar, tu tem como se sustentar? Não tem, não tem, né, então, ok, estamos, mas então, me veja com um olhar diferenciado, ah, porque a grande empresa, até a Vani falou que esse negócio que é engraçado, ela gera mais emprego, ela não gera emprego nenhum, ela contrata o mínimo de pessoas necessário, porque, né, como o Leo falou, o resto é automatizado, o resto tá terceirizado, o resto tá com emprego na míngua, ganhando salário mínimo, e olhe lá, né, isso quando não é o tipo de contratação que é por dia, que é emergencial, que só vai servir pra ali, que também foi coisa de 2017, né, obrigado Temer ali, reforma trabalhista, joinha, né, pra ajudar, mas assim, quem tá dando, né, criando vagas de emprego porque precisa de empregado, é o micro, é o pequeno, e tem que ter um olhar disso aí, e é o pessoal que tem que pagar de verdade, porque o Leo e a Vani não tem como chegar um dia na cozinha e dizer assim, ô galera, esse mês não vai rolar salário, viu, tem empresa muito grande que não paga FGTS pros seus funcionários, a O, pra depois fazer aquela negociaçãozinha bacana, pagar com juros nenhum, parcelar aí um bilhão de vezes, etc, tenta vocês fazerem isso aí, dizem assim, dois anos não vou pagar FGTS de ninguém, dois anos não vou pagar INSS de ninguém, não vai acontecer, sabe, então assim, ó, a direita consegue pegar esse discurso do empreendedor junto com o discurso de coach, né, porque andam juntinhos ali, mas muito porque se abandonou esse negócio, deveria ser utilizado exatamente o negócio, olha galera, beleza, empreendedor é um nome para trabalhador, você que tem Uber, você que entrega moto comido no iFood, você que tem moto, você é trabalhador também, legal o nome de empreendedor, vamos te dar uma mão pelo menos pra você ter algum tipo de segurança, porque quando aconteceu esse negócio em Porto Alegre, nas outras cidades, gente, olha só, teve um monte de gente reclamando, minha compra da Amazon não está chegando, e na minha cabeça veio, e o entregador da Amazon que só tem isso aí para fazer, está ganhando o quê? Exatamente. Não está ganhando nada, não está ganhando nada, esse cara não vai ter como pagar a conta de luz no final do mês, e aí como é que fica? Nessa situação das enchentes, nós ficamos com a loja de Porto Alegre fechada 34 dias, né, não porque ela foi atingida pelas águas, mas porque a gente não tinha como chegar até lá, e isso que tu falou é uma grande verdade, assim, porque eu lembro do desespero dos entregadores, que lá em Porto Alegre a gente não tem um entregador fixo, a gente contrata um grupo de motoboys que é como se fosse uma cooperativa deles, e eles absolutamente desesperados, porque o trabalho deles simplesmente acabou, eles não tinham os restaurantes fechados, muita coisa fechada, muita gente deixando de pedir comida, porque enfim, ou foi atingido, ou porque estava ajudando em alguma outra frente, quer dizer, o impacto disso em escala, e ela sempre estoura na ponta mais fraca, porque óbvio que eu senti muito, financeiramente falando, de estar com a loja fechada tantos dias, mas é óbvio também que a ponta mais frágil, o entregador, que ficou sem fazer as entregas dele, sentiu muito mais, então essa desproteção desse sistema todo, ela é muito perversa. Olha, eu acho que dá para fazer uma divisão assim, não é se é empresário ou não empresário, porque o cara fala empresário, já vem com, eu já imagino o Kim Kataguiri e o Caio Coppola, cada um no meu ombro falando coisas para mim, a pergunta é assim, o cara gostou ou não gostou da reforma trabalhista do Michel Temer? Eu acho que essa é a grande visão, aí alguém conta assim, olha, meu tio, ele é empresário, aí tu interrompe o cara assim, só um pouquinho, gostou ou não gostou? Aí a partir daí a gente divide as coisas, é uma boa possibilidade, porque tudo isso está envolvido, tudo isso está envolvido, a questão das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, onde o artesão trabalhou e trabalhou muito, e trabalhou inclusive perdendo o dinheiro, perdendo, não só perdendo o lucro com o funcionamento normal abalado, mas perdendo o dinheiro porque estava ajudando pessoas que estavam famintas, e aí isso aí acaba virando outro fetiche, porque os caras começam a cobrar pelas tantas, tá e aí hoje, vai ser o que? Porra, meu amigo, eu estou fazendo marmita há 14 dias, agora deixa eu vender uma pizzinha lá para eu poder ter um dinheirinho para comprar um chiclete na esquina, não, quer dizer, é tudo isso, sabe, é tudo é glamourizado, e eu diria, Bal, que inclusive, o meu amigo, finado, Antônio Negri, ele tem, por exemplo, uma posição muito polêmica, ele diz que o termo empreendedor, ele tem que ser capturado de volta, porque o empreendedor, inclusive é o favelado que está inventando um jeito de fazer um gato net, lá para, sabe, então, o empreendedor, quem é? O empreendedor é um cara que ganhou uma herancinha do pai, um empréstimo do amigo do papai, não sei o que, e tem um troço de nicho lá, que se acabar e se explodir amanhã, ele continua andando de Porsche, essa é a grande pergunta também que tem que se fazer, se parar de receber salário, tu vive como? Ah, eu fico no pé da égua, bom, então, cara, deu para ver que lado tu está, por melhor que seja o teu carro, por melhor que seja o teu apartamento no momento, e eu não vou nem falar da questão da uberização ou não, e da forma como criaram nos últimos tempos uma terceira via, para não ficar tão chato assim, para dizer que o cara é empreendedor e ele é liberal, profissional, mas também para não dar a condição de empregado que ele merece, inventaram uma terceira coisa lá e os próprios caras que trabalham com isso muitas vezes são cooptados, porque o canto da sereia é maravilhoso. Isso é o mais triste, essa distorção das pessoas, não falo nem no geral como consciência de classe, mas a alienação é tão grande, o canto da sereia é tão bonito como disse o Gabriel, que a própria pessoa não se enxerga como ponta mais vulnerável nesse esquema que só prejudica ela mesmo, além de prejudicar o sistema também, se a gente estiver falando de previdência social e tudo mais. Olha, só para complementar, a minha posição aqui quanto a uma certa moda barra categoria aí é bem conhecida, para mim é bem simples, influencer é merda, mas esses dias eu vi que alguém xingou não sei quem de CLT, sua cretina, sua não sei o que, CLT, eu fiquei pensando assim, porra, o que é isso? Mas eu não me inteirei porque eu não me entero, não quero saber quem é, quem foi, quem foi xingado, enfim. Sabe que é uma grande maluquice que a gente vive falando um pouquinho dessa questão da CLT, porque eu fui advogado por muito tempo no previdenciário, que era onde eu trabalhava, fui estagiário do INSS também, blá blá blá, e quando tu pega a função do próprio financiamento... Tu foi estagiário do INAMPS, Léo, não me mente, agora já está querendo parecer mais jovem. Não, cara, eu acho que eu era do INSS, eu acho que o Fernando Henrique já tinha mudado para INSS, acho que... É, INAMPS é foda, né, a balcóia do INSS é na crise. INAMPS e Caixa Econômica Estadual. Ah, essa eu peguei. Essa eu peguei. INAMPS depois teve NPS e depois virou INSS, se eu não estou enganando, né? É, mas eu já era do INSS, o Fernando Henrique é meu parceiro, me contratou de estagiário. E tu pega, assim, como sistema de financiamento, cara, é meio bizarro que tu não consiga compreender que a necessidade da contribuição para aquele sistema, para que a coisa funcione, porque além dos benefícios e todo o sistema de BPC, que são os benefícios de prestação continuada, por exemplo, numa situação emergencial que nem a nossa agora, da enchente, cara, não valia a pena dar BPC, por exemplo, temporário para quem era motoboy, por exemplo? Sabe? Umas coisas assim, umas soluções que tu poderia ter, mas se o sistema é robusto e se tem dinheiro dentro dele, que a desculpa é que não tem dinheiro, ou que isso é, que a gente precisa economizar na contribuição do trabalhador, sabe, cara, é um negócio que, é difícil porque tu não consegue explicar para as pessoas que elas, um cara, um cara que é motoboy, tá, que sei lá eu, com 20 e poucos anos começou a ser motoboy, esse cara com 45, se ele for dos 20 aos 45, só com motoboy, chuva, frio, chuva, frio, chuva, frio, qual é a condição laborativa que ele tem com 45 anos? Qual é? É uma merda, cara, eu trabalhava na metade sul, aí divulgava para lá, então tu pegava muito trabalhador do campo, trabalhador da indústria do arroz, por exemplo, o cara que levantava saco de 50 quilos de arroz todos os dias, esse cara com 40, 45 e não tem mais coluna, aí tu faz o que com ele? Entende? Então, um cara que trabalha de Uber, mesma coisa, dos 20 aos 45, sentado todo dia, 10 horas por dia sentado, cara, o sistema circulatório dele, se ele tiver problema, vai para o saco, não tem mais nada, com 45 é um bagaço humano, de coluna, etc, 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 tipo, são coisas que a gente pode discutir e sei lá, as pessoas, eu acho que as pessoas, na verdade, elas emburreceram, ou como vocês falaram e falaram bem, o discurso foi totalmente cooptado, a gente não consegue, parece fugir dessa lama, dessa coisa, precisa ser um pouquinho mais atinado para conseguir entrar dentro da cabeça das pessoas e as pessoas optaram por não querer entender mais nada, é complicado, fui agora o Leonardo pessimista. Não, mas é que muitas vezes, assim, eu acho que existe, a gente sempre fala isso aí, depois vem alguém dizendo, não, não é esse problema, você só tem problema de comunicação, tem problema do jeito que tu fala com as pessoas, se tu para para conversar, tipo, de novo, minha mãe trabalhou em restaurante, conversava com o entregador, conversava com o motobody, conversava naquele dia de folga que se faz uma reunião e daí tu está conversando com a pessoa, e quando tu para e tu diz assim, olha, o negócio de vocês não é muito bom quando tu trabalha para o MyFood, embora, tu não tem que dizer, ah, o cara é malvadão, isso é horrível, mas tu diz assim, cara, se estrega a tua moto, o risco é todo teu, se tu faz entrega, o outro lucra contigo, está certo? E PVA é só tu que paga, segura é só tu que paga, se estoura o pneu da tua moto é só tu que paga, se acontece uma enchente, tu que deixa de ganhar, os caras não deixam de ganhar nunca, está certo? É simples a pergunta, eu duvido que tenha um que diga, não, não, ele merece mesmo, o cara fez um aplicativo, hein? ele tem que ficar com parte do meu negócio, porra, não, não, ele é gênio, eu digo, porra, se eu pudesse abrir uma empresa em que o risco é todo teu e o lucro é nosso, vamos lá, agora, agora, toda a lógica por trás do trabalho, né, desde a escravidão, pelo menos, é que o que? patrão assume risco, e essa é a diferença, é por isso que tu ganha o trabalho, não antes de trabalhar, mas depois, quando eu compro uma pizza do artesão, né, eu tenho que pagar a pizza, e depois eu recebo a pizza, mas o meu trabalho, primeiro eu trabalho, e depois eu recebo, por que que esse é um contrato diferente? Exatamente porque quem assume o risco é o outro, agora, se tu for falar pra ele, em sentido de, não, veja bem, CLT é melhor, porque daí tu tem horário, eu quero dizer, tá, mas eu tenho horário, mas eu ganho menos, eu quero trabalhar mais pra ganhar mais, sei lá, o cara tem o direito de fazer isso aí, agora, da forma como tá posta, é injusto, combinamos isso aí, combinamos, a partir daqui a gente consegue construir alguma coisa, agora, se eu for impor pra ele, que também tem aquela outra coisa, né, galera, do, não, você não sabe o quanto você é, você não entende o que é, o cara nunca sabe, tu é o iluminado que tá contando pra todo mundo, como é que funciona o negócio, e ele que tá vivendo, 10 horas por dia o negócio, também não é por aí, né, mas, Ivan? Eu só queria mencionar que também tem outro marcador importante aí, porque os caras falam assim, o risco da atividade, isso é um conceito jurídico, tá, tanto do direito civil, quanto do direito do trabalho, quem assume o risco e quem explora a atividade, só que pra algumas pessoas não tem risco, né, porque, é o seguinte, quando dá alguma merda, aí tem que fazer alguma coisa, os caras das americanas fizeram uma fraude bagaceira, não foi nem um troço sofisticado, os caras inventaram números lá, e aí o cara fica até hoje dando entrevista com o cara de bunda, choramingando, assim, não sei o que, porque o que a gente gera para o Brasil, é isso, cara, o cara se baseia em todo o padrãozinho, né, do discurso bonito de enfrentar riscos, é o leão na selva, não sei o que, não sei o que, só que aí, na real, quando tem que suportar o risco de que deu um estouro, o cara não quer, então, assim, você está fazendo aquele jogo de ganha-ganha e meio canalha, tá, ou você está realmente suportando riscos, é outro marcador, para além do gostou ou não gostou da reforma, né, trabalhista de 17. Não, eu queria só falar um negócio que eu acho fantástico também, o iFood, né, o iFood, essa revolução que o artesão não está, nunca estará, e vamos para a puta que pariu, porque se tu pensar, cara, o iFood, por exemplo, quando a gente conversou, o iFood nos oferecia bagatela, acho que de 20, 27, 27% de taxa, taxinha, né, não compram um pedaço de queijo, mas quer levar 27% do meu negócio, que nem eu consigo, né, nem perto de 27 anos de lucro, e aí se tu pensar de uma maneira mais macro, cara, o iFood fez, e sem dúvida, no mínimo, inflacionou em 20% do mercado da tela entrega no Brasil, fácil, fácil, porque se a taxinha, tu tem que jogar em algum lugar, e para onde ele foi, consumidor, cara, para o preço do produto, então assim, são discussões que a gente não consegue fazer, não consegue fazer, ou não se faz, ou sei lá, eu, parece que tem uma conspiração que paira sobre a cabeça da gente, né, que controla a informação, coisa e tal, mas não sei se é isso. Também acho que falta um pouco da conscientização da gente como cliente, não vou falar de mim, porque eu não faço isso, porque eu conheço os dois lados do balcão, mas tem muito cliente que acha super ok, teclar no seu celular, ele vê a comida se materializar na sua frente, enquanto ele paga 15 reais de taxa de entrega, e quando ele vai comprar do pequeno, ele já entra em contato, mas vocês cobram tele-entrega? E é o que eu agora respondo, não, eu não cobro nada, quem cobra é o entregador, então se quiser negociar com ele, tá tudo certo. Porque, gente, é óbvio que se cobra tele, como é que eu faço pra pagar o entregador se eu não cobrar tele? Eu gosto que a galera sempre cai no não tem almoço grátis, a INSS não funciona porque não tem almoço grátis, alguém tá pagando, alguém tá pagando, faz assim, então inclui em todos os produtos 15 reais a mais, e daí diz, a tele é grátis, daí o malandrão acha que tá com almoço grátis, e daí ele ama. Exatamente, exatamente isso, porque é uma distorção, e se tu querer sugar do pequeno, né, enquanto tu, no aplicativo ali, que tu acha que, de fato, né, tu apertou um botão e a comida chega na tua casa, como um passo de mágica, e aí tudo bem pagar, mas pra mim, que te atendo diretamente, sem nenhum intermediador, que converso contigo, que qualquer problema que tu tiver, com relação ao meu produto, eu vou resolver, se tu tiver que pegar meu carro, e levar a pita na tua casa, porque o pedido chegou errado, ou qualquer coisa do tipo, aí já fica ruim cobrar, porque, tu vê, né, o pessoal do artesão cobra a tele. É complicado, galera, é complicado. Última pergunta, rapidinho, Gabriel Divan, porque a gente tem que falar de The Bear, vocês não assistiram The Bear? Empreendedores não tem tempo de ver séries, empreendedores e pais de um bebê, de um ano que vem, mas está na nossa lista lá, há algum tempo já. E, agora assim, o que mais rola, vocês vão assistir uma hora, assim, ó, é briga, é gente se estapeando, caindo no chão, e gritam com o outro, altas confusões, assim, qual é que é o The Bear da vida real? Então, a Vani falou que realmente, ó, não tem gritaria, não tem nada, porque, como eu falei, gente, a minha mãe, uma vez estava, né, num evento, e daí correria e coisa, minha mãe já é uma pessoa estressada por natureza, uma pessoa que gosta de mandar os outros se fuder, sabe, eu sou a criança que mais apanhou na história das crianças que apanharam, assim, sabe, então, assim, ó, eu estou meio acostumado com esse jeito, e daí um garçom chega pra ela, estava lá picando o troço, ela vem, preciso do prato tal, preciso do prato tal, preciso do prato tal, até que ela pegou a faca que ela estava usando, e ela jogou no garçom, errou, tá, errou, todo mundo fez as pazes depois, tudo certo, mas é uma cena do The Bear, assim, né, cara, tu conseguiria ver isso aí acontecendo, o Divã, o Divã só conhece o lado bom da dona Magda, né, ele vem, ela faz uma comidinha, assim, e tal, mas, ela tem um lado escuro da força, quando ela está trabalhando, assim, e podia ser 13, 14 da manhã, né, ah, vocês estão aí, né, vou fazer um pastelão, é, coisa rápida, mas é que minha mãe é aquela pessoa, se tu não, vai na casa dela, tu não come, assim, é tipo, tá, tu me odeia, nunca mais volte, te detesto, você é uma péssima pessoa, mas eu vou responder e já me retratar, porque na verdade, óbvio que não tem grito, não tem nada disso, mas não é porque a gente é muito legal, é muito querido, é muito fofo, é porque quando a gente começou o artesão, éramos só eu e o Leonardo, e nós não rimos da cozinha, então, assim, o ambiente tinha que ser bom, né, afinal de contas, a gente estava junto há três anos só, no auge da paixão, ainda, então, a gente sempre, mas falando sério, assim, éramos só nós dois, os primeiros nove meses de artesão, é, eram só nós dois, não tinha, não tinha mais ninguém, nem na cozinha, nem na loja, a gente fazia absolutamente tudo, tudo que vocês veem hoje no artesão, foi pensado lá atrás, para atender aquela realidade, inclusive, na época, a loja abria às 17 horas, ninguém entendia muito o horário, né, um comércio que abre às 5 da tarde, e fechava às 10 da noite, sim, era para dar tempo da gente chegar lá às 6 da manhã, abrir massa, fazer molho, montar pizza, eu ir para casa, tomar um banho, né, voltar, apresentar, viver, atender na loja, então, o clima sempre foi muito bom, porque começou conosco, e a gente ficou muitos anos ali na cozinha, todos os dias, e não dá, a gente tem que ser, tem que ser bom, isso é uma filosofia de vida que eu tenho, tem que ser bom, se não tiver mais bom, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada, aí vamos partir para outra coisa. e tem uma vantagem, né, como o artesão é, a gente faz a pizza, e você leva para assar, a gente não tem, a gente não tem a pressão do servir, e aí a coisa muda, porque se tu está servindo, né, o cliente chegou, tu tem que preparar e servir, aí a pressão é, é completamente diferente, e aí eu te garanto, assim, eu não ia jogar faca em ninguém, eu acho, mas assim, o bicho ia pegar, o bicho ia pegar, porque não tem, não tem, não tem como, não tem como, até porque o ritmo das pessoas dentro de uma cozinha não é igual, as coisas são diferentes, tipo, se for pegar assim, o artesão nasceu da gente, né, então, falando de comida, na verdade, é a minha ideia de comida ali, de pizza, coisa e tal, então, o caminho para fazer o negócio, eu sei, uma pessoa que vier trabalhar comigo, ela vai ter alguma dificuldade para entender alguma coisa ou outra, então, tu imagina isso servindo, assim, na hora, coisa e tal, tu vai dar um tapa na orelha do cara, porra, meu, faz isso aqui direito, tal tapa na orelha não pode ir, justiça do trabalho, não pode, não pode, a gente ainda vai fazer um programa sobre assédio moral, né, e o The Bear, aí a gente vai fazer, juntar as duas coisas, mas a minha mãe está louca, se ela fala um porco de eu, assim, tu sai da frente, mas corre, cara, corre, que alguma coisa vem. No momento das dicas culturais agora, eu vou deixar um espaço para o Felipe me explicar o que ele não gostou na terceira temporada do The Bear, mas eu queria dizer que as nossas dicas culturais são um oferecimento de, não vou falar nada, vocês se virem. O artesão, pizzas frescas para assar em casa, porque agora atualizamos a frase, Gabriel, tem que te passar esse, a gente acha que pizza boa é do forno para a mesa, então por isso que a gente faz o que você acha. É, isso é loucura, viu, gente, pizza é que nem risoto, né, tu não faz risoto e deixa ele descansando e vai comer. E pizza também não foi feita para ficar passeando pela cidade depois de assada, né, a gente tem que comprar ela para assar em casa. E onde é que você encontra o artesão? Atualmente nas lojas de Canoas, Porto Alegre, Novo Hamburgo e Criciúma, por enquanto. Caramba! Olha aí, olha aí Novo Hamburgo e a caçula daí. Caçula inaugurou outro dia. E se a pessoa ouve o Vira Casacas? Existe almoço grátis ou não? Existe, porque é melhor do que o almoço grátis, que é a mamata, não precisa nem perguntar quanto é que é a tele, a tele está, manda a conta para o divã e para o aval depois. Esse cara que liga pedindo tele grátis ali e não menciona o Vira Casacas é porque ele é um trochão. É, não é ouvido. Não ouve o Vira Casacas, não merece. tele entrega grátis, é isso aí. É muito melhor que qualquer cupom do iFood aí. Não, nós vamos gravar uma vinheta com a Vani falando e nós vamos largar assim e tal, porque tá maravilhoso isso aí. Eu sou a favor, eu sou a favor. Eu não preciso nem falar errado as coisas ali, né? Mas o fato é, artesão é a parceria mais antiga do Vira Casacas aí, está em vigor, está em pleno funcionamento aí e afinal de contas é pizza, né? É pizza boa, pessoal, né? Como não gostar? Como não gostar? Esses dias a galera falou aí, pô, mas o Vira Casacas, além de tudo, eles são patrocinados por uma pizzaria, o que pode estar errado aqui? Nada, nada pode estar errado aqui. O artesão, então, lamento vocês aí que não estão no eixo de possibilidade de entrega, a pizza não é feita para passear assada pela cidade nem para andar de helicóptero, mas vamos lá, né? Vamos fazendo força. E quando visitarem a região aqui, por favor, já sabem que pizza é no artesão. Felipe Abau, vamos começar com as dicas culturais e a gente começa antes dos nossos convidados sempre, né? Eu quero que tu me explique aí, afinal de contas, qual foi o ranço com a terceira temporada de O Urso, né? O Urso. Cara, eu não gostei dessa temporada por causa do seguinte, eu assisti um episódio, dois episódios, três episódios, achei bonito, achei tocante, achei simpático, achei legal, achei bem filmado, ok. No que que essa temporada adicionou à história? Eu não vou dar spoiler, então tu me deixou numa saia justa aqui, por causa que o meu principal ponto, Gabriel, mas eu vou falar pra ti e pra quem ouviu aqui, tomara que vocês entendam. Primeiro episódio, você começa com um problema. O que será que vai acontecer em relação a X? Depois se soma mais um. Será que a fulaninha vai fazer isto ou vai fazer aquilo? E tu chega no final e não tem resolução de nada. Não tem resolução de nada. Não teve nada adicionado, não teve nada resolvido, não teve nada modificado, foi assim, ó, uma grandissíssima punheta de seis episódios, assim, sabe? Só que sem um final feliz, nada. Podia não ter existido essa temporada. Minhas dicas culturais, Gabriel de Valaporen, são, compre Cozinha Confidencial do Anthony Bourdain, se você ainda não tem esse livro, vai ter o link aí. Tem o Volta ao Mundo, também, que é pra quem gosta de viajar e comer bem. Então, assim, ó, mesmo que você não vai ir pra lá, eu viajei muito com o Bourdain, né? Então vai ter muito lugar que só vou conhecer por ele. E eu não sei se vocês viram um filme, que é também desse Lens de Cozinha e tal, que é espetacular, e muito pouca gente falou dele, e ele virou série recentemente, é sério, eu não vi, então não vou falar. Eu vi agora que tá com título em português extremamente genérico, chamado O Chefe, mas o nome dele em inglês é Boiling Points. É aquele do Cooper, do Bradley Cooper? Não é, não é. Ah, não, aquele é Burning, não sei o que. Isso, aquele, tu sabe que ele foi, eu acho, baseado no Bourdain, aquele filme. Eu acho que foi do, eles compraram meio direito, mas é ruim, não assiste por lá. É, eu ia dizer que é meio qualquer coisa, né? Esse Boiling Point é com aquele Stephen Graham, que é aquele ator, eu acho que ele é inglês, ele é mais gordinho, baixinho, ele fez aquela, bom, ele fez um monte de série, filme legal ali, assim, ele é um baita ator, e essa série é muito bacana, é tudo dentro do, essa série, esse filme, ele é todo dentro do restaurante, assim, no momento, então rola tudo ao mesmo tempo, sabe quando tem aquele gostinho de peça de teatro, né, que parece que tudo é gravado meio junto, e tem coisa acontecendo por trás, assim, vou deixar o link também depois para eu te botar no site, Ivan, que é muito legal esse, esse filme, não sei se está disponível em algum lugar, né, mas sempre lá na pirataria está possível de pegar ele. Minhas dicas e minha crítica foi essa. Tá, não, eu vou ficar assim, eu vou recomendar que as pessoas assistam a terceira temporada do Urso, realmente, eu diria que é das três a que eu menos gostei, a menos impactante, é inclusive a série provando que ela já tem controle de si mesma o suficiente para poder ir para outros lados, né, é a temporada que o cara menos fica aflito para comer, né, porque a primeira temporada é desgraçada, assim, se o cara não tiver um pão com manteiga em casa, é melhor se jogar da janela do que ver a temporada, enfim, essa daí, ela está inclusive, né, explorando, eu fiz uma brincadeira que eu comentei que ela está subindo na garupa de si mesma, sim, porque ela já tem histórias internas, paralelas, e bem, eu diria que os dois melhores episódios e estão entre os melhores episódios de toda a série são dessa temporada e são justamente episódios focados em outras coisas, né, aquele da vida da Tina procurando emprego, que é assim, é fantástico e ele tem inclusive uma vantagem, ele foi dirigido pela uma das protagonistas que é a Io Edebiri, né, que faz a Sidney, que é uma menina talentosíssima, é uma personagem que todo mundo ama e ela entrou como diretora desse episódio que conta a história, né, de vida de uma das funcionárias, então ele busca uma cronologia lá de antes de começar a série, né, é bem interessante e tem aquele episódio, né, que é, enfim, né, não preciso nem dizer, né, mãe e filha no hospital e isso basta, isso basta, isso aí, né, o cara que termina não emocionado esse negócio não tem coração, né, então eu achei bacana, eu achei assim, ele foge do padrão e ele foge inclusive daquela coisa que é o que você ama e você odeia no seriado, né, que é aquele cara dando chilique e tendo crises, né, porque, enfim, ele é um chefe muito genial e espirituoso, então ele tem que ter crises e ele tem que, inclusive, brigar com a namorada sem motivo. Mas nenhum episódio será maior que Forks. Forks é o episódio da segunda temporada que consiste numa experiência de trabalho e aperfeiçoamento do Richie que é vivido pelo Ebon Moss Bachra que, assim, ó, esse talvez, Felipe Abau, é o personagem da ficção em toda a história que eu mais quero que seja feliz, assim, eu fico nervoso, se esse cara vai cometer um erro, eu fico nervoso, é pior que as Olimpíadas, cara. Vamos para as dicas culturais, então, da nossa dupla aí, dinâmica, de convidados e cozinheiros e empreendedores. Eu vou recomendar uma série e dois livros, se for possível. Eu vou recomendar Dix pour Saint, que é uma série francesa que eu amei, vi há algum tempo já e é daquelas que termina e a gente fica meio órfão, assim, querendo ver de novo, se não me engano, tem três temporadas e vale a pena. É uma agência de talento, que trabalha com atores e atrizes e que, na vida real, são atores e atrizes, então, eles vêm e fazem participações na série. É muito legal, muito legal mesmo, vale a pena. Diálogos riquíssimos, uma história muito bacana. E sobre livros, eu estou numa fase lendo mulheres, então, eu queria recomendar dois. O primeiro que eu treinei ontem, assim, completamente embriagada por ele, que é o Tudo é Rio, da Carla Madeira e o segundo, Pequena coreografia do Adeus, da Aline Bey. São os dois últimos que eu li e estão frescos na memória e foram leituras encantadoras. Cara, dica cultural. Cara, não estou lendo bosta nenhuma, porque, realmente, o meu tempo, extra artesão, é cuidar do Martim ou fazer, ou estudar coisas para o artesão, mas, enfim. Mas vou falar de comida, então, para recomendar. duas séries do Netflix que eu acho que quem é da gastronomia ou quem está pensando em entrar na gastronomia, Chef's Table, que já é uma série que está há bastante tempo no Netflix, e Chef's Table França, porque, de certa forma, ela mostra um pouquinho do lance de empreender. Tem bastante aspecto, assim, desde o perrengue até o sucesso deles, de todos os chefes que são, fazem parte dos episódios, então, acho que é bem legal para as pessoas poderem ver, assim, além, claro, da parte de gastronomia em si, tem bastante receitas e insumos e bastante cultura, porque são de lugares diferentes, são pessoas diferentes. Acho que Chef's Table normal e Chef's Table França são dicas legais, assim, para quem gosta do negócio. Eu achei que tu ia falar assim, eu não estou lendo bosta nenhuma, eu achei que era um livro daquele autor que escreve Tudo é foda, né? Fodam-se. Tu vai no aeroporto, estar assim, na vitrine, tem assim, fodam-se. Seja foda. Seja foda, não estou lendo bosta nenhuma. Acho que o livro que eu vou lançar é o Me Fudi. Empreendi. Se fudir. É, não, tipo, não pode ser não estou lendo bosta, tem que ser assim, não leia a bosta desse livro, que é tudo imperativo, assim, né? Enfim, que maravilha, que maravilha, Felipe Abau. Estamos aqui com os chefes, né? Os chefes. No mundo de hoje, quem paga é chefe, né? Então, e é chefe de cozinha, é chefe, né? No sentido, é patrão, né? A chefe, chefe, né? Na verdade, a gente foi coagido a fazer esse episódio, né? Porque os empresários entraram em contato e disseram que... Não, não foi. É que nem o pessoal da campanha do Biden lá ameaçando tirar... É, exatamente. Muito bem, gente, muito obrigado por terem topado o convite de participar aqui, tirar um tempo valiosíssimo aí para conversar com a gente. Voltem mais vezes, vamos conversar sobre mais coisas. O episódio de hoje era para ser sobre empreendedorismo e daí a gente começou a falar sobre comida e comida é tudo, né? Então, acabou virando um misto das duas coisas, mas ficou bem legal. Obrigado mesmo. Obrigada, é uma honra, que bom estar aqui e se sentir entre amigos. Muito bom estar com vocês, obrigada. Obrigadão, gente, quando precisar, pode chamar que aí eu mando seu avanço. Tá bom. Bom, e é isso aí, né? Estamos aí, estamos chegando o programa, tem gente que ganha vinhozinho, tem gente que não ganha, é assim, assim que a vida vai, né? E o mundo anda para frente e o mundo é dos espertos. Esse é o grande recado. Nós somos homens inocentes, mas o mundo é dos espertos, então a gente, né, se fode, é assim, né? É isso aí, somos homens normais, é isso aí. Vamos dar um tchau, galera. Feito, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado, sucesso.